Legal, legal demais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gameplay Com o Infinito. Estamos mais uma vez aqui na Epitex para jogar o quê? Canta de novo. Back for Blood! Because I'm back for blood! And I'm back for blood! Yes! Vamos lá! Vamos lá, a gente tá com a galera do Facebook. E João, e Júlia com a gente, já se apresentava na live. E a gente finaliza hoje, Black for Blood, né? Escolhe suas cartinhas aí, João, que tá faltando só você. Poxa, pronto. Poxa, pronto. Beleza, vamos ver se nascem armas em algum lugar. A gente tá continuando aqui a nossa campanha. Eita! Estamos na... Estamos na... O quê? Estamos na parte quase final da parada. E quem tá chegando aí pra live, já chega deixando like e compartilhamento, como fez o Rafael Antônio, Vinícius Freitas e Juliano Silva. Nós agradecemos demais. E o Vitor Hugo, nosso querido apoiador, perguntou o seguinte, Vocês conseguiram pegar o Demon Slayer? Eu peguei aqui da versão Deluxe, mas o jogo não liberou acesso antecipado, que era pra ser a partir das 13 horas de hoje. Caramba! Mano, Vitor, eu tô muito ansioso pra jogar esse jogo, mas sinceramente eu não devo fazer nenhum conteúdo com ele, cara. Os caras, eles deixaram... É... O que tá acontecendo com o João? Eu não sei. Escolar as cartas. Vai, João. Eles deixaram no Twitter lá uma informação, o Vitor Hugo, que quem jogar o game com músicas do jogo, vai acabar tomando strike, velho. Então eu não vou arriscar, mano. Não vou arriscar. Eu acho que isso aí, cara, é um tema pra um vídeo, sabia, mano? É, vamos pensar. É, tipo, eu acho que as empresas e as músicas deviam chegar num acordo, porque o streaming hoje, cara, é um dos grandes infuncionadores de venda dos jogos. Não, a gente não vai conseguir comprar nada, velho. Falta 30 segundos, bro. Meu Deus. Orra, até que enfim, hein, Jones. Tá todo mundo aqui? Espaço rápido. Ó, vou comprar um espaço rápido e eu tô com uma carta de duplo suporte. Então vocês podem comprar aí... O que vocês quiserem. Dois kits. É... Eu não consigo... Ai, dá pra comprar dois kits de... Comprei três ataduras. Dois kits de ferramenta eu vou levar. É, eu não consigo comprar nada pra equipe. Eu não preciso, eu já comprei. É, eu vou... Então eu vou pegar também mais um... Quem pega a ferramenta? Eu pego o Desfibri, então. Eu peguei dois ferramentas. Acho que a gente não precisa mais do que isso. Ah, é sempre bom, né? Oi, e aí, Rodrigo Correa. Por que que o Kardec... O Kardec é por causa do horário da live, mano. O horário da live do Kardec ou é de manhãzinha ou é à noite. E esse horário não é bom pra ele. Mas o Kardec vai participar de outras lives com a gente, pode ter certeza. Caramba, esse cenário tá irado. Ô, louco. Cuidado, Dario. Eu não vi, mano. Esses bichos estão... Eles explodem. Eu tava fazendo fotos. Nossa. Ai. Nossa, velho. Ó, a minha arma tá boa, hein, cara. Nossa, velho. O que que tá acontecendo nesse mundo? Meu amigo. E esses bichos deixam o rastro de... Lá, vou. Não, é de ácido. Tipo o gordão, lá. É. Nossa. Meu negócio é aqui, mano. Eu tô pegando tudo. Sai. Eu acho que eu vou voltar lá pra recuperar a vidinha. Volta. Não, não dá, cara. Você não vai conseguir abrir o baú. Eu acho que vou. Vem aí. Já consegui. Beleza. Por isso, sumi, viu? Ô, Renata. O que aconteceu? Eu estou curtindo bastante Back 4 Blood. Ah, boa. Aí sim. Nossa, tem muitos aqui. E aí, Felipe Cartman, você tá curtindo, mano? Você tá jogando, Cartman? Porque você tá com o Xbox Series S que você ganhou do Copa Infinita, moleque. Caramba, esse cenário tá muito louco, velho. Olha lá os grandão lá. É, foquem nos zumbis que eu vou focar no gigantão de longe pra coach. Agora é meu. Não vai dar, não. Vai dar, não, não. Ele tá me indo muito rápido. E aí. Agora sim. Caramba, eles são muito rápidos, velho. São. Eu lembro quando alguns zumbis começaram a correr no The Walking Dead e a Dricka falou Mas não pode ser verdade, eles são zumbis, mano. Quem disse que eles não podem ser um atleta? Sim. Às vezes o cara, você não sabe o que o cara fazia antes. É, às vezes era o Bolt. E o Zumbi Bolt? E o Zumbi Bolt. Como é que é, Dricka? Nossa. A Dricka acabou de inventar um termo. Só se for um recém-zumbi. Ele pode correr. Você também. O bom do Zumbi que explode é que qualquer lugar que você acertar ele, ele explode. E aí ele não sai correndo. E aí, Renata, tamo junto. Você também é fã de The Walking Dead? As costas, gente. Oi, oi, oi. Gente, gente, gente. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo e eu destruo ele rápido. Boa. Esses caras deixam com eu. Com eu. Deixa com eu. Caramba, até eu vou recarregar isso aqui, velho. Ari Nurse da Capitinga? Ari Nurse da Capitinga. O que é aquilo ali no chão? É uma gasolina. Nossa, meu tiro foi alto. Sentando minha frente. Caramba, mano. Muito louco. Mas de novo essa história, velho. Toda hora, né? Mano, eu não escutei não. Eu não escutei isso. Ah? Que o Jason era filho dela? Não. Não pode ser, João. Não pode ser, João. Escutei não. Primeira vez que eu escutei ele falar isso aí. Boa, me salvaram. Obrigado. Me salvem de novo, pô. Vocês me salvam pela metade, velho. Não adianta pisar no meu. Alguém já derrubou a minha lápide. Deu uma mijadinha nela. Que isso? Que isso? Eita. Uma cuspidora. Detonei a... Me salvem! Boa, mano. Faço tudo pelo time. Vou ter que me curar aqui. Melhor cuidar disso. Pera aí, pera aí. Deixa que eu cura. Não, não, não vale a pena. Acho que vale a pena você curar quando a gente não tem kit, velho. Não, não. É porque eu curo pouquinho, cara. Você não precisa usar seu kit. Mas eu não consigo te curar, não. Mas eu já curei, eu curei, eu curei. Na próxima você me cura. Ou cura a Ju, cara. A Ju tá precisando. Eu posso curar vocês todos. Ah, certo. Uma vez, pelo menos. Nossa, cuspidora atrás da gente. Nossa, consegui bater ela. Tem outra aqui. Batei. Tô dando uma aqui. Quase sem munição. Ah, você. Eita, velho. Outro desse. Ih, minha bala acabou. Não acredito, velho. Também. Nossa, eu tô sem bala. Agora, se você quiser me curar, eu tô valendo. Agora eu não quero. Tô achando que é o caminho errado. Deixa. Com certeza tá errado. Nossa, tem um gordão aqui. O zumbi deu muito ruim aqui, cara. Cuidado que o gordão tá dando a volta aí. Ele tá vivo? Tá. Ele tá aqui. Alguém? Eu preciso muito de bala, velho. Pô, onde é que ele foi, cara? Eu não tenho bala de nada, velho. O que aconteceu? Você não comprou bala na... Pode ser. Nossa, mas... Caramba, o cara sumiu, mano. Não tem mais nada. Agora acabou minha bala completa. Vou só na faca. Vou pegar dinheiro e faca. É só um arranhão. Tem isso que eu quero acreditar. Nossa, velho. Tem que assistir. Olha antes de andar. Ah, tá acabando minha vida, né? Esse jogo é estilo modo zumbi Call of Duty, falou o Junior? É. Basicamente isso, só que com... É... É mais Left 4 Dead, né? É. O modo zumbi é meio que wave, né? Não sei como é que estamos hoje... É, o que eu ia dizer é que talvez esse seja mais robusto, mas talvez eu não seja justo com o COD também. Que a proposta é outra. Não, porque o do COD tem easter egg, né? Tem umas coisas pra descobrir. Ué. Não é só horda, não. Sim, é. Tem umas... Vixe, velho. Tem um gigante aqui, gente. Aqui, ó. Calma aí, tô chegando. Eu não tenho como fazer nada. Ai, que que é isso, cara? Uma cuspidora? Tô enfrentando sozinha a cuspidora. Meu Deus. Mano, mas você tem que vir pra cá, mano. Você tem que vir pra cá. É, mas eu tava preso. A cuspidora tava me matando. Matei na faca, velho. Ih, a cuspidora é outra. Matou na faca, eu metendo um monte de... Ixi, ó. Aqui. Ih, caiu. Primeira queda do... Do dia. Cara, pra mim foi o que eu matei, velho. O jogo devia mostrar lá quem matou. Não tem problema, não, mano. O importante é eu morrer, velho. Isso aí, isso aí. Ah, eu tô zoando. Pra mim, que porra. Eu tô com umas coisas de... De coisa... Tá cura... Caramba, não tem bala nenhuma. E não tem bala nenhuma pra minha arma, velho. Qual que é a sua bala? Sai daí. Eu tô com a metralhadora. Nossa, o gigantão, mano. O gordão. Ah, o gigantão. Dá volta, dá volta. Eu voltei, tudo. Vou só assistir. E aí, Bielzão. Manda pra mim, então. Seja bem-vindo. Ah, Junior. Não, o jogo tá bem legal, velho. O jogo tá no Game Pass, cara. Tá disponível aí pra jogar no Game Pass do PC e do Xbox. O Cartman, você viu isso? FIFA quer um bilhão, mano. É, mano, loucura, Cartman. A FIFA quer um bilhão daí aí pra poder usar o nome, velho. Não, é ridículo. Eu vi isso aí. É loucura, mano. Peraí. João, cadê o João? Fica parado aí, João. Fica parado, João. Para aí. Ih, mano. Tem um sono lento aqui, ó. Peraí, sai daí, sai daí. Eu não posso me mexer. Peraí, sai daí. Pronto. Tá de brincadeira. As quatro... Mano, deve... Ó, tem outro sono lento ali, ó. Peraí, pula. Não é. Não é, mano. Mas não é na pistola também? Não tem pistola? Nenhuma. Eu tenho uma Colt, uma Magnum e uma metralhadora. E nenhuma tem bala, mano. Na bexiga, o que foi isso? Alguém gritou junto aí com o bagulho, mano? Caramba, eu vou salvar, vou salvar, vou salvar. Na faca. Na faca. Ariel, suas costas tem uma cuspidora. Cadê a Ju? Eu vou ficar no suporte, mano. Vou lá, eu vou lá. Não, atira lá. Eu salvo, eu salvo. Não, eu tava... Não, gente, foi meu pai. Hã? Esse barulho foi meu pai agora. O que ele fez? Ele começou a furar um negócio aqui do nada. O teu pai era uma cuspidora? Nossa, mas parece que ele tava gritando. Olha, tem analgésico aqui. Alguém precisa? Eu não uso, não. Eu tô com ataduras. Se alguém precisar de analgésico... Gente, Ju, analgésico. Analgésicos. Boa, Ju. Olha, tem um zumbi ali, alguém precisa matá-lo, porque eu não consigo. Cadê? Não aconchega. Tem um monte ali. Opa, bala, 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 bala. Aê, moleque, eu tenho 50 tiros. Não dá pra fazer nada. Tô com bala, mas não dentro da arma. Acho que aqui... Kit de ferramentas. Tem uma minigun. Eu tô na ela já. Vamos precisar dessa preula, pelo jeito. Eu vou deixar... Ixi, ela é gold dourada? Nossa, cara, ela é bem foda. Vamos esperar, então, pra ver o que vai acontecer. Deixa eu só ver se eu consigo subir num lugarzinho aqui. Não, não consigo. Bom, se eu for montar, eu vou montar aqui. Ih, rapaz. Dormi oco aqui, ó. Dormi oco. A gente tem que fazer o quê? Encontrar os produtos químicos. Ju! Remédio aqui, Ju. Você viu, Ju? Marquei aqui? Vi, eu já vou. Caramba, não faço tiro. Ó, vou esperar acontecer alguma coisa pra eu montar essa minigun, porque eu acho que... Eu acho que é agora. Eu acho que é agora. Ó, fiquem de olho nas minhas costas. Eu não consigo montar, velho. Olha aqui, ó. Ai, eu fiquei... Como? Mano, agora foi esquisito, hein? Ele me mandou... Ó, pessoal, me ajuda aqui. Ele me mandou essa bagulha aí muito longe, cara. E pegou em mim, mano. Tá vindo mais aqui do lado esquerdo, ó. Dá uma olhada. Eu não vou montar ainda, mano. Eu tô achando que não é uma boa. Isso, é. Vamos esperar, né? Deixar ela no chão. Tô chegando, Ju. Segura. Beleza. Chegando. E aí, o Alinton Souza. O time tá completo, Brody. Nossa, tem algum barulho. E aí, o Alinton Souza é carregando. Uuuh, do lado dele. Tem um bilhete aqui, ó. Gordão, gordão. Boa. É nóis, é nóis, é nóis. Vamos pegar as coisas. Vamos lá, vamos lá pro... Pra onde tá mostrando aqui, ó. Aqui não dá pra abrir isso aqui? É aqui que tá o negócio, eu acho. Ai! Peguei o que precisava. Eu acho. Pegamos... O que que tá rolando aí? Alcance o laboratório. Gente, é pra cá. Não, mas é que eu abri o... Ixi, Maria. Nossa, eu tô preso aqui, velho. Nossa. Morri. Calma aí que eu tô chegando. Tem um gigantão aqui. Ai. Detonei ele. Vou fazer a limpa aqui. Cadê você, mano? Eu não tô te vendo. Aqui. Ai, peraí. Ju, precisamos de você. Nossa, eu tô quase morto, velho. Eu vou morrer pra sempre. Peraí. Eu tenho um desfibrilador ali, ó. Calma aí. Olho tá fechando. Vou salvar direto, Jula. Aí. Ó o João. Cadê o João? E aí, Cassio Bittencourt. Esse aqui é o Back 4 Blood. E a gente tá jogando no Xbox, no Playstation 5 e no Playstation 5. Acabou a minha munição. Tem bala aqui. Não tem. Nossa. Ai, meu. Atira, atira, atira. Eu não tenho mais como atirar. Faca, faca. Foi na faca. Velho, eu tô sem bala de novo. Vou ter que pegar a minigama, mano. Vai ser a minha forma de ajudar. Vou lá buscar. Mas, ó. A gente tem que ir pro laboratório. Acho que era uma boa a gente sair correndo, hein. A gente não tem mais por que tá aqui. Vambora. Ariel, tem um facão aqui, viu. Eu tenho... Eu tenho uma arma, né. Não quero mais usar. Não se preocupa comigo. Boa, João. Aí sim. O que que aconteceu? Já três fiquem por tiro. Ó aqui o speeder ali, ó. Ai, minha arma não alcança direito. Vou andar um pouco aqui pra ver se eu acho bala, né. O João caiu? Pronto. Opa. A Gil tá ajudando. Tem uma carta aqui, ó. Pra saber se você ganhou aquele vídeo maneiro ou se a vovó encheu uma caixona com meia de novo. Quer dizer... Vixe, eu tô... Vou a caixona aqui. Vou a caixona aqui. Só não aquece, nem macera. Mudou o lugar. Realmente... Realmente eu tô precisando de bala também, mano. Mano, minha bala tá zerada, velho. Nessa tela. Vou gastar todo o meu dinheiro em bala. Ué, não é aqui, velho? Olha o seu tempo. Ih, tem um gigantão aqui, velho. Nasceu do nada. Onde? Eles nascem do chão, velho. É, eles tão nesse ninho, maluco. Mas por onde a gente vai? Acho que é ali. Não, ali tá marcado, mas era outra coisa. Não, não é ali, não. Ignorem isso aí. Oi, gente. Tô olhando lá se é alguma coisa ali. Ah, é aqui mesmo, galera. É aqui, ó. Eu vou levar a minigun. Cadê vocês? Cês tão comigo? Caramba, não morreu. Eu vou ter que montar a minigun aqui pra fazer alguma coisa, senão... Mas aonde que a gente tem que ir? É aqui, ó. Me parece. A gente vai ter que dar a volta. Cês tão pulando. Ariel, troca de arma, já que cê tá sem bala. Puta, mas essa arma tá tão boa, velho. Mas cê não tem bala? Acabei de achar um pouquinho. Alguém tem munição... Mas nada demais. Caramba, velho. E nas nossas costas alguma coisa... Ih! Ih, tô preso. Vou ter que montar essa minigun. Entendeu. Cai. Ai, caramba. Ai, ó. Ih, ó. Valeu, doutor. O Ju, ó, morreu. Vai morrer. Ah, não. Acabou a barra. Caramba, moleque. Não. Uma ajudinha aqui, amei. Alguém morreu. Acredito, Ju. Achei que cê ia me salvar. Ah, não. A gente caiu... Ah, não. Se cê me salvasse, eu ia conseguir salvar ele. Tiago, eu não montei a minigun, porque a gente tem que ver de onde vem a horda, cara. E eu não queria gastar ela à toa. A gente tá sem bala, né? E essa é importante. Mas agora vamos comprar bala. A gente tem que dar muita prioridade pro munição. Pior que eu comprei, mano. Mas mesmo assim, acho que a gente ficou muito tempo parado rodando. É. Sem ir pro objetivo aí. Acabou gastando rápido. Bom, vamos focar no objetivo agora. Vamos pegar as paradas e vamos vazar. Salve, Wanderson. Você tá na dúvida se vai no Series S ou no One X? Vai no Series S, cara. Você vai ter 60 FPS. Velocidade de recarga ou vigor. Não, o vigor não tá sendo tão importante. 25 de vida, menos 15 de capacidade de munição. Carta ativada? Você ativou a carta da doutora? Eu? É, apareceu aqui. Ainda não. Eficiência de cura, eficiência de... Menos eficiência de vigor. Mas cara, eu tô com 400 de bala aí nas duas armas. Eu não gastei 400 de bala na Magnum, cara. Será que tem algum inimigo que tá tirando bala nossa? Não sei. É possível. Ó, não tenho como recarregar nada. Vou pôr munição na equipe. Melhoria de item ofensivo. Munição da equipe. Mais 10% de capacidade. Por quê? Porque eu vou pôr dano na minha arma, mano. Putz, pior que a Belga. Peguei. Peguei. Eu preciso de um kit de... Um kit de médico aí, já que eu gastei todo o meu dinheiro. É, eu peguei três. Três! Nossa. Tem um pacote de munição. Um merda de cinema, será? Vou ter que pegar o desfibrilador, né? Vocês estão caindo. Você quer o quê? Um kit de ferramenta? A minha personagem tá em dúvida se pega a parada aqui. Não é bom pegar? Sempre é bom ficar com um só. O quê? O kit? Eu não consigo carregar mais um. Mas eu peguei o bagulho. Mesmo assim, você não consegue? Não, tá deixando, não. Kit de ferramenta, só dois. Só um. Caraca. E eu preciso de um kit de energia. Mas qualquer coisa, na hora lá, vocês me ajudam. Opa. Eu não vou ajudar, não. Toda vez que eu quero te curar, você não aceita? Eu aceito, sim. Essa arma de eletroca de choque é bom, gente. É mesmo, Cartman? As notas do Demon Slayer estão muito ruins? Ruim quanto? Vou seguir quando estiver de barato. Que cansaço. Tem dois kits aqui, gente. O quê? Tem dois kits aqui no chão. Essa gola aqui é muito boa. Você consegue, João? Eu já tenho dois, já. Também. Eu tô com o desfibrilador. Mas como que esses kits foram parar aí? Não sei. Vocês compraram alguma outra coisa. Você tem espaço pra pegar dois? Pra pegar dois? Desfibrir, não. Só um. A gente tá falando do kit. Você senta pra baixo, Cartman. Nossa, velho. Qualquer um. Qualquer um. Eu só tenho espaço pra um. E aí, Rodrigo? Rodrigo perguntou, vale a pena migrar para o Playstation 5 ou Playstation 4? Ainda dá uma moral. Ah, se você tiver um Playstation 4, ainda não acho que vale a pena não, cara. Pode ir? Pode. Vamos nessa, galera. Só não marquei a China na cena. Vai logo, logo. Vai valer a pena esse upgrade aí. Nossa, na cara. Dá uma olhada no carro. Já tirou? Agora você cura. Tem uma munição de espingarda aqui. Opa. Marquei aí, você viu, né? Ih. Olha. Não marquei nem mais, será? Vamos avançando. O ato zumbi já avança pra não nascer mais. Cadê você, gente? Vocês. Caramba, que vim que zumbi, mano. Embaçado. Mais liso que o Ronaldinho. Aqui não tem nada. Aqui tem uma caixa. Munição. Aonde? Ah, beleza. Munição, se precisar. O Paulo Colucci falou que esse jogo mirou em Left 4 Dead e acertou em uma porcaria. Ah, não concordo com você, não. O jogo é tão porcaria que a gente tá se divertindo em quatro lives já. Não é um jogo nota 10. Tá longe disso, mas o jogo é bem divertido. Tá longe de vocês, João. Ai, caramba. Legal. Gigante. É o mesmo. Recarregando. Doutor, não crie seus próprios passivos. As vivências aguentam sempre. Peraí, peraí. Não entra não. Peraí, eu vou me tratar. Oxe, o zumbi nasceu do nada, velho. E o gigante. Deixa ele aparecer aí. É o dublador do Bob Esponja. Ele caiu? Ô, valeu. O que foi? O dublador do seu personagem. É o mesmo que faz Bob Esponja. Ah, sim. Tem alguém aí ouvindo com você? Ah, não. Pera, 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 pera. Não, eu tô tirando aqui em mim. Agora, detona ela. Nossa, tem nas costas aí. Nossa, tem que ter feito aqui atrás. Um desguilado. Nossa, velho. Você tá louco. Desgraçado. Já chamou todo mundo. Tive que gastar minha bomba de tubo. Peraí, João. Vou te curar. Segura aí, João. Oi. Vou me curar, beleza. Tira. Ok, tô melhor. Já tô melhor. Sonou uma questão, né? Uma cera. Tira. Tirei minha vida. O que é que eu vou dar? Um gigantão. Na frente. Aí. Opa, tem uma carta aqui. Cada projétil. Ah, não tem dinheiro. Ah, mano. O gigantão nascendo nas costas, velho. Que bagulho maldoso. Ah, tem uma caixa aqui. Peraí. Deve ter munição aqui, hein? Não tem como passar. Rodas de garotões. Eita, foi acionada. Caraca. Rodas de garotões? Quem pegou isso aí? Não, já o jogo... Não foi acionado o jogo acionado. Coisa anterior também tava. Ó, tem uma cuspidura lá. Ixi, que era a culpa do João. Não é? Adeus, cuspidura. Bom, vamos pros objetivos aqui, hein? Eu sei que isso tá bom. Tem uma escopeta aqui muito boa, hein, daí? Putz, ela é épica, talvez. Ela é épica. Ah, vou pegar. Putz, mas ela tem... É, tá bom, vai. Se não for boa, não pega, né? Não, ela não é ruim. É que a minha tava boa, tava bem equipada, mas essa aqui é melhor. Só que eu não gosto desse... Eu preciso de cura, alguém tem? Eu tenho aqui. O cara desce. Pronto, tô aqui. Só um macho. Ó, tem um... Ah, já mataram. Alguém se divertiu aqui. Seja mal que for isso, é impossível que tenha sido autorizado. Vamos lá. Ó, a próxima horda vai começar daqui a pouco. Acho melhor a gente correr. Vamos correr, vamos correr. Ou vamos ficar juntos, né? Falta 30 segundos, é inevitável essa horda. Vamos ficar aqui, vamos segurar ela. Tá. Ó, tem a tua dura aqui, gente. Peguei. Ó, recomendo ficar aqui, que aqui não tem como ter zumbi nas costas, ó. Peraí que eu tô matando todos os sonolentes. Ó, aqui a gente cobre as duas portas, ó. Chegamos pra cá agora, faltam 5 segundos. Ih, já tá vindo já. Volta pra cá, Jão. Jão, você tá... Mano, volta pra cá, mano. Se você cair, não vai dar pra gente recuperar você. Cadê vocês? Aqui, mano. Aqui, ó. Jão foi lá pra frente, velho. Jão tá doidão, velho. Dei a volta. Os zumbis tão vindo tudo atrás dele, ó. Sai da frente, abaixa, 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 Jão. Boa, boa, boa. Ah, e assim a gente não sofre pras hordas. Vamos começar a ver esse tempo da horda aí. Falta 1 minuto, hein? Ih, caramba. Não! Eu escapo, eu escapo. Boa. Vamos pros objetivos agora. Acho que um tá pra cá, ó. Que eu peguei na outra jogada. Vou lá buscar. Achei que a gente conseguiu fazer a joga naquela hora. Ele não tá, mano. Mudou. Não, não é ainda. Não, tá aqui, ó. Tá aqui, Lê, ó. Peguei. Vamos ver onde tá o próximo. Eu acho que tá dentro daquela casinha ali, ó. O barulho é esse, velho. Ih, olha. Não, 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 não. Quase, ainda bem que eu errei. Tem granada? Tem granada? Tenho, mas ela vai gritar do mesmo jeito. Deixa quieto. Não atira nada, não. Tá bom, vamos tentar se atirar. Pessoal, cuidado, cuidado com esse bicho aqui, hein. Miniganto é ali, gente. E ela tá vindo pra cá, velho. Putz, Lila, como pode ser verdade? Não, mas ela não vai... Ih, tá vindo mesmo, mano. Fih, eu tô sozinha aqui, ó. Você tá de zoeira. O que aconteceu, mano? Como que essa prilha... Fica aqui dentro, Lê, fica aqui dentro. Vamos subir aqui, ó. Cheguem aqui, ó. Cheguem aqui, ó. Ai. Vem cá, João. Nossa, o João tá perdido, velho. O Joãozão. Vamos sobreviver, depois a gente vai lá salvar ele. Tô matando aqui na escopeta, nessa... Cuspidora! Meu Deus! Matem, 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 matem. Putz, o João tá morrendo de vez, velho. Eu vou salvar o João, lá. Eu vou salvar o João. Eu tô chegando, João. Eu tô chegando, João. Não vai dar tempo, João. Não deu tempo, João. Não deu tempo. Morre aí, João. Ai. Morre aí. Eu não tô conseguindo pegar o desfibrilador, mano. Não sei por quê. Não sei. Peguei a outra parada. Consegui! Eu acho. Voltei! Como? Boa, chão! Eu tava aqui nesse portão aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos pro portão aqui, ó. Que era onde a gente morreu. Pois é, eu tava aqui. Eu não sei se eu perdi. Opa, que barulho é esse? Aqui tá grandão. Nossa. Atrás, atrás, atrás. Aê. Nossa, tem outro. Aê. Tenho lá atrás também. É... A minigun tá aqui. Eu vou carregar ela de novo. Bota aqui ela aqui, ó. A minigun. Eu vou matar aquele monstro lá, que eu tô muito incomodado. Isso aí, Gamma Flávia. Isso aí, mano. Ele foi a isca. Mas tem outro gigante. Ih, tem outro gigante chegando aqui, velho. Eu vou ter que montar essa minigun. Se laça. Ele caiu. Ele caiu. Ah, caiu. Bom, se tiver muito zumbi aqui na frente, a gente volta pra poder usar a minigun. Sai da frente, Ariel. Minha caída foi toda calculada. A gente morreu aqui, por aqui, né? A gente morreu aqui, exatamente aqui. Vambora, vambora. Matou zumbi, avança. Senão eles nascem de novo. Não tinha visto o helicóptero ainda. Tá doendo, mas pelo menos eu sei que tô vivo. Tem nada aqui. Opa, cuspidura lá na frente. Morreu não? Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. João, cadê o João? Deixa eu ver se... Nossa, eu não consigo mais curar o João. Aqui é o esquema, tem montada paradinha. Tem uma RPK aqui, ó. Épica. Espera, tem Zé aí. RPK? Qual que é RPK? RPK é uma metralhadora, eu acho. Cadê? Marque aí, ó. Tá no... Pessoal, a portinha, a portinha de... Eu não tenho mais. João, deixa eu pegar essa ferramenta. O João não tem, ele pegou. Eu tenho a caixa de ferramenta. Cadê? Aqui, João, ó. Cadê? Mas prendeu a Ju? Nossa, morreu. Nossa, filho da mãe. Uma outra metranca é... Épica aqui. Meu Deus, mano. Como que eu errei? Errei três vezes, cara. Abri a... Aqui a... Abri a porta. Beleza. Vocês não estão me vendo caindo aqui, não? Tô te salvando, cara. Boa. Abriu lá, João? O que tinha de bom lá? Cara imediatista. Ó o gigantão, o garotão lá. Ué, a gente já tem faca. Ó o garotão, o garotão. Tô vendo. Tá mesmo? Tô armou aquilo. Tô vendo ele matando. É médio. O que que tem aí? Aquelas... A mensadora pesada. Tem um gigantão lá, hein? Ó lá. Tô carregando! Já era. Vamo lá. Vamo recarregar a vida. Tá aqui, tio. Armário médico pra quem precisa. Onde? Ah, beleza. Show, 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 show! Vambora. Antes que eles renasçam. A gente tem um garotão lá. Tem uma cura grátis. Tem uma cura grátis aqui. João, vem você, João. Pessoal, vocês não viram o gordão aí na frente de vocês? Tem um gordão? Porque eu tô vendo um cara gigante aqui, ó. Nossa, eu não vi, eu juro. Um garotão, um garotão! Morreu. Cuidado onde atira! Tem alguma coisa a época aqui. Aqui tem caixa. Parece que é bom, hein? Troquei. Buzi. Submito. Buzi, abuzi. Cara, essa é a mão tão boa. E atrás? Tá tirando ninguém, né? Matem. Cuidado, tem que olhar pra trás, João. Cuidado, meu filho. Tô dando uma cuspidora nas costas mesmo. Alguém dá mão pro João. Cuidado. Cuidado. Ainda não vi Bac não, o Kart, mano. Mas todo mundo fala muito bem mesmo. É. Essa é a mais pura natureza humana. Olha ali a saída, ó. Vambora. Sem saída. Ixi, tem um negócio aqui. Ih, vai ter uma horda. Ó. Vai abrir aqui. Não, ela não tem uma feteza. Vamos logo pro... Ariel, vai um pouquinho pro lado, Ariel. Um pouquinho pro lado. E o gigantão. Pra cá. Ai, que isso. E o gigantão. Cara, ela tá sendo destruída. Eu tô com um mal pra sentir. E é no braço, esse? Caiu. Ninguém tem bomba-tubo? Não. Não. Acorda da vida. Que isso, véi? Acho que tem alguma coisa abrindo. É muita coisa. Acabou minha bala. Ainda bem que eu peguei a Uzi. Cuspidura, cuspidura. Tô nela. Cê tá louco, véi. Esse ácido tá acabando comigo, véi. Também. Vou cair. Acabei vindo muito pra frente. Peraí. Nossa, tem muito zumbi, véi. Tem muito. Me protege. Alguém me cobre. Senão eu não vou conseguir viver o Ariel. Tem um garotão chegando. Não vem, não. Peraí, Alê. Eu vou tentar detonar eles daqui. Me deixem aqui por enquanto. Eu tenho bastante vida. Dá pra eu ir ajudando vocês do chão. Minha bala é ilimitada. Aqui. Acabou minha bala. Vai, Alê. Eu te cubro. Se preocupem, não cair por enquanto. Eu tô com bastante vida ainda. Tá bom. Ninguém mais tem granada? Não. Eu não. Eu acho que a gente tem que avançar, mano. Se não... Sim. Vambora. Não tem outro, cara. Acabou de vir um. Não sou eu. Com certeza é você. Vou abrir esse portão aqui. Bora, bora, bora. Tô nas costas. Eu acho que eu já abri. Não sei. Mata o grandão aqui, ó. Meu Deus do céu. Gente. Vocês me deixaram pra trás. Como assim? Tô sem bala. Caçamba. Me lasquei. Tô no chão. Tô no chão. Eu caí também. Cuspidora, cuspidora. Ah, não, veio. Cuspidora, cuspidora. Cuspidora, cuspidora. Nem pegou. Ariel, ajuda, ajuda. Tô te revendo. Cadê a Ju? Ah, meu Deus. Caramba, mano. Tem muito, velho. Eu vou cair de novo. Tem muito zumbi. Que que é isso, velho? Meu Deus. O zumbi tá subindo em cima de mim ali, truta. Tem um garotão chegando, hein. Os caras foram embora. Esqueceram de mim. Ai, minha munição acabou. Vem pra cá, Ju. Você vem correndo. Nossa, tem mais um, velho. O que você tá fazendo aí, velho? Olha o Lê caiu também. Não acredito. O Ju tá tudo nas suas mãos. Vou tentar te ajudar de longe. Tem mais um. Eu fui tentar sair pra ver se a gente conseguia passar. Não conseguimos. Boa, Ju. Boa, Ju. Vou tentar salvar o Lê, vai. Obrigado, João. Se vocês conseguirem me salvar, vai ser top, hein. Nossa, tem a cuspidora aqui, mano. Ajuda aí, Lê. Tô indo. Pode ir. Pode vir, Ju. Eu vou pro lugar lá. Vamos pro objetivo. Vamos pro objetivo. Vamos, vamos, vamos. Vamos pro minigun. Minigun. Pode ir. Ó. Vão lá todo mundo que eu vou tentar salvar vocês. Bora botar pra quebrar. Ótimo. Eu caí, mas beleza. Pode ir. Não, João. Ó, eu caí, poxa. Vamos tentar matar todos e salvar o João. Ninguém fica pra trás. Só o João. Mano, eu tô tentando ir, mas eu não consigo, cara. É por causa do ácido também. Você tá louco, mano. Se acabar a bala, João. João, se eu limite a bala, João. Ih. Não, eu caí de vez. Vão, se salvem. Se salvem. Caramba. Passa aí que o time vai junto, bora. Isso aí. Tá vendo? Valeu meu sacrifício de abrir o terceiro portão. Sim. Boa, Julia. A gente tá com acesso, mas ainda não testei, cara. Hoje é for sinal. Cara, a gente foi estratégico nesse, mano. A gente tinha tudo pra não conseguir, mano. Caramba, mas tá pesado, hein, cara. Muito zumbi. Esse foi tenso, cara. E sem bala, sem munição. Chegou um certo momento ali que a gente ficou muito exposto sem munição. Eu tô com uma bala de shotgun. Uma. E você não consegue avançar, mano. Eu fui tentar salvar o João, mas não tinha a menor possibilidade de eu conseguir. Cara, o segredo é mata zumbi e avança. Avança, avança, avança. Porque senão a gente vai ficando... Toda hora vai nascendo zumbi. Nossa, olha a quantidade de cartas corrompidas, meu irmão. Nossa senhora. É, brincadeira, cara. Mano, nem vou olhar o que elas fazem. Só vou. Ah, 10 capacidade de munição, vigor, 20. Pô, eu pego o vida e ele me dá menos capacidade de munição. Aí fica ruim, né? Mas acho que eu vou arriscar. Eu vou arriscar. O que vocês quatro estão achando do game até agora? Falou mano pomitão. Cara, eu tô achando o jogo muito legal, muito divertido. Ele tem bastante problema técnico. Mas no geral é um jogo que... Acho que cumpre com o que ele se propõe. Eu ainda não sei nota. Eu preciso ver como essa história vai fechar. Se é que fecha. Granada? Tem uma granada doidona aqui, mano. Deve ser forte. É, mas ele não queria me arriscar em campo de novo. Agora que estamos tão perto. Estou surpresa da gente não ter explodido. Cadê a cartinha? Aqui, ó. Eu vou pegar a vida de equipe. Tá bom? Só que agora eu fico sem dinheiro pra... Ah não, tenho dinheiro ainda. Eu não consegui pegar kit. Vamos pegar o resto da fórmula do T5. De ferramentas? A gente tem que... Ih mano, a minha vida tá limitada, velho. Como assim? A 50. Ah, você tá com... Ah, eu vou me curar aqui, ó. No armário? Tinha armário? É, tem armário aqui, ó. Putz, mas eu preciso de mais um pra ficar bom pra mim. Mas a Ju também precisa, hein, mano. Eu tô achando que esse armário vai ter que ser utilizado por mim e pela Ju, hein. Vai, pode utilizar. Eu tô com quase full life aqui, mano. Ju, vai lá. Qualquer coisa a gente... E aí, de novo, tio? Ele pega os... Isso aí, ô... Não, pode ir, Ju. Será... Você precisa mais uma vez. Ele pega os jogos da sua biblioteca e você pode rodar ele via... Via nuvem, Cartman. Essa live da tarde tá sendo bem da hora, falou Flávio Pereira. Tamo junto, meu querido. Flavião, sempre tem algum jogo diferente da live da tarde. Cuidado pra não carregar, Ju. Cuidado pra não carregar a arma e... Se cure no armário de primeiro socorro. Mas eu acho que agora vai ter que pagar, né? Cadê o armário? É, agora tem. Aqui, Zé. Armário médio, melhor ir se enfaixar. O que que vai acontecer aqui pra gente testar essa granada, Brody? Cadê o... Vamos? Vamos, eu já tô aqui, já esperando. Apertei. Vamos. A velocidade de mutação é fenomenal. O cara fica achando mó da hora isso aí. Olha pra sua frente, João. Nossa, eu tô errando tudo. Enquanto tem fornecimento pra estocar a granada. Tudo foi tão rápido. Não percebemos que estávamos propiciando as condições perfeitas de reprodução. Olha, eles tão explicando a parada, mano. A quantidade de corpos era assustadora. Eles tão reproduzindo zumbis, é isso mesmo? É. Ué. Provavelmente que vocês fizeram besteira, né, fi? Igual todos os outros. Nos concentrarmos no aqui e agora. Encontre fornecimentos para estocar as granadas de gás. Ah, aqui tem caixa, gente. Tô abrindo várias aqui. Tem munição aqui. Mano, vai ter alguma coisa muito pesada aqui. Esse cenário tá muito aberto. Ah, tem uma caixa aqui. Acabei de pegar. Ih, não consegui pegar. Peguei agora. Não, é outra coisa. O jogo de vocês também tá travando? Não, tem de boa por enquanto. Mas é lag isso aí, mano. De vez em quando dá uns pouquinho. Nossa, a gente tem que descer aqui, mano. Nossa, que negócio esquisito, velho. O que a gente tem que fazer? Descer aqui? Eu acho que é, ó. Aqui, ó. Eu não sei aonde que a gente tem que testar essa granada, mas é isso que a gente tem que fazer. Ah, boa, garoto, Flávio. Tamo junto, mano. Apesar que hoje o dia inteiro foi de jogo diferente, viu? Eu acho que é só da Steam, viu, Cartman? Eu não sei se da Epic Games Store também dá pra puxar no GeForce Now. Eu vou tentar testar essa semana. Vamos descer? Opa, tem alguma coisa no chão aqui. Pera aí, o jogo tá dando a granada pra gente poder jogar mesmo, velho. Ih, vamos jogar a granada. Ih, ih. Ó lá, a granada zoa ele, ó. A gente tem que usar a granada. Joga em granada nele. Vou pegar essa outra aqui. Granada T5. Cuidado com os zumbis também, gente. Pronto. Caramba, essa granada é top, hein? Nossa senhora. Deu alto os bugs, né? Não, eu tava lá em cima, veio um zumbizão e me jogou. Preciso, preciso remendar isso. Ai, minhas costas. Eu acho que a gente tá próximo do fim mesmo, hein? Caramba, minha vida tá zoadaça, velho. Ué. Essa você não quer. Recarregando. Tem que usar um kit. Ou alguém consegue curar. Eu consigo, cadê você? Fica parada aí. Eu não curo muito, né? Aqui tem muito dinheiro. Valeu. Te ajudo. Ó, aqui tem... Não, não tem nada, não. Ah, tem atadura. João, vem cá. Atadura eu preciso. Onde está, Ju? Ih, acho que o João usou. Ah, não, eu peguei medkit. Vou pegar atadura, não. Isso. Trata-se, João. Você precisa muito. Aqui tem kit de ferramenta... Eu vou levar. Kit de munição, eu vou levar. Pra gente. Todos os ninhos interligados. Ih, é ninho, mano. Ah, ninho é uma coisa... Bem... Tipo o Tobe. Aí é... Aí é ir pro... Você assistiu o Leop, certo? Tô. Já falei pra você. Tô falando. Não falei? Vai. Ah, então eu tô assistindo o Cajú. Pegou. Caramba, tem outro gigante aí, mano. Não, nada. Meu Deus. Obrigada, tio. Tá louco. Mano, eu vou procurar os ninhos, senão a gente vai ficar travado de novo. Achei um já. Podem começar. O cara é meio louco, né? Nossa. Tô caído. Tô caído. Puta, mano. Muitos zumbis apareceu do nada. Eles nascem do chão, velho. Ajuda aqui! Se acalma aí. Senão vai ficar pior. E dá cobradura. É caído. Ué! Nossa, alguém me ajuda aqui. Rápido, pra eu ajudar o Ariel. Já levantei, mas o que que tá rolando? Ah, agora foi. Só que eu tô com vida limitadíssima, velho. Ai, meu Deus. Onde? Eu não tô vendo onde é que tá essa cuspidora. Ah, agora achei. Toma. Boa, Ju. Vamos naquele ninho, eleito. Vamos. Só o gordão lá, cuidado. A cuspidora aqui. Ah, matei antes de vir. Desgraçada. Próxima vez você já sabe quem que vai te encontrar. É, Ju. Eu sou o cara do Thrashtalk, viu? Sua bastarda. Que gatão. Au, au, au. Conseguiu, Ariel? Não, achei que ele ia aparecer aqui, mas tá faltando um ainda. Ele ia pra lá, ó. Nas nossas costas. Só que eu tô com pouca vida. Tô tendo que movimentar meio devagar. Achei o outro. Vai que eu tô aqui no meio já pra esperar explodir o bichão. Deve tá faltando mais um ou dois. Ai, meu Deus do céu. Tô sendo perseguido. Nossa, né? Peraí, Ju. Caiu? Caiu. Nossa, tem um garotão aqui. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tem muitos. Ai. Tem. Eu voei, velho. Matei o garotão. Tô indo, Ju. Caramba, mano. Ataquei o outro. Ariel, me ajuda. Nossa, tá nascendo. Tá nascendo o gordão. Onde você tá? Você tá depois do negócio? Ih, pior que tem um garotão aqui, velho. Tô salvando a Ju. Valeu, né? Meu Deus do Ariel caiu. Ai, meu Deus. Ainda não caí. Mano, tem um garotão aqui me perseguindo. Eu tô com o garotão cuspidura, velho. Pronto. Onde você tá? Ai, ele tá vindo aqui. Bom, como vocês estão ajudando ele aí, eu vou atrás do Toninho. A cuspidura. Desgraça. Meu Deus, a cuspidura nas nossas costas. Ó, tô indo pro Ninho, hein. A cuspidura, Ju, me ajuda. Eu não acabei com você. Cadê você? Matei ela. Eu preciso me curar, Ju. Ju, nasceu. 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 Nasceu o quê, velho? Cadê os dois? Nossa. A gente tá dando alguma coisa errada aqui, velho. Nemorizou, acabou. Pronto, tá no meio lá agora, eu acho. Nasceu um gigantão. Hã? Me ajuda. Ai. Puta, tem mais, velho? Tem mais, mano. Nossa, é mesmo. Eu acho que agora a gente fica junto, gente. Já era. Tá impossível. Joga a granada nele. A granada arrebenta ele. Nossa, não tô conseguindo escapar, Riel. Me ajuda pra salvar a Ju. Nossa, tô com o gigantão aqui, velho. O cara me arrebentando. Chamei uma horda. Nossa. Cadê a granada? Granada. Cadê o ogro? Aqui, ó. Ai, fui preso. Então não tenho vida. Cadê o João? João, onde você tá, mano? Tá aqui. Cadê o João? Cara, tá doendo pra mim. Ele tinha caído. Ai, caí, droga. Nossa, tem dois garotões chegando aí em vocês, velho. Meu Deus, velho. Tem um monte. Tô tentando te ajudar, Ju. Tô caído bem na sua frente. Matei, mas não deu. Tá atrás de você. Caramba, velho. Isso é tão absurdo, cara. Tem que destruir o ninho. Foquem no ninho. Morri. Já era. Nossa. Nossa, essa foi muito tenebrosa. Deixa eu ir o banho rapidão. E aí, Cartman? Ariel, não tem de direito. Ele pega o jogo da Steam e da Epic? Ou tem mais outra? Até onde eu sei, ele pega do Steam. Eu não sei se ele pega da Epic. O GeForce. E aí, Dennis Tarifá. Será bem-vindo? Morremos, mano. Morremos. Olha o Caio Nobre com a gente. Falou que essa fase é cabulosa. Ele terminou. Tá faltando S mais uma, hein? Mas, ó. Essa aí é ir pros ninhos, mano. Eu vou dar a volta no cenário. Vou pegar da direita. Vou andando. Até chegar em todos. Galera, deixa aí os compartilhamentos e os likes pra ajudar. Salve, Dennis. Pelo que eu entendi, os amultuados de corpos que eles fizeram pra descarte acabou proporcionando mutações e acabou virando um ninho. Ah, faz sentido, Gama. Faz bastante sentido. Tirar essa dúvida agora, aí, ó. Ó, ó, Kart, mano. Voltei. Eu acho que ele conecta todos, viu? Vou pro jogo, pro tiro. Eu acho que ele conecta quase que todas as lojas, viu, Kart? Provavelmente vai a Epic, vai a GOG, vai tudo mais. É online, Dennis. Estamos na penúltima fase. É. Deixa eu dar uma olhada no deck. Vai ser importante. Putz, eu não tenho o suficiente. Eu também não. Não tenho como fazer nada. Aí, meu baralho, eu acho que tá bom. Caramba, girou um monte de rodadas aqui. Deixa eu fazer uma limpa. Ok. É aqui mesmo, beleza. Let's go. Eu tava até bem com a nova 12 lá, bem forte. É, o ruim disso é que a gente perde as armas, mas... As armas não são nem importantes, que é a estratégia, né? Vamos pros ninhos. Sim. Vamos dois pra direita, dois pra esquerda e vamos tentar se encontrar no centro lá, detonando tudo. Esqueci de prestar atenção no que você falou, mas na hora aí, depois você avisa, hein. Vamos dois pra cada lado pra chegar naquela parte. Eu? Eu? O que é? Ah! Na hora que eu ia te matar, Juliana. João, tá sem áudio? Não. Não vendo? Tô, agora tô. É que eu não tava te ouvindo antes. Ah, pronto. Ai, ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora vai, bora vai. O Denis Tarifa perguntou se tá mais fácil esse jogo ou o Flamengo. Muito pra mim, por causa da Libertadores. Mais fácil? Tá mais fácil passar esse jogo ou passar o Flamengo? Ah, esse jogo. É. Cartman, eu acho que sim, cara. Acho que toda a sua biblioteca. O que o serviço proporciona é você poder jogar na nuvem, né? Mas você tendo o jogo, beleza. Você já consegue jogar. Aqui diz que tem mais de 800 jogos. Talvez um ou outro não funcione, né? Vou focar em... Ué, minha arma sumiu. Vou focar em... Ah, já veio automática. Quando um aliado fica apacitado... Ah, resistência. Dinheiro não precisa nessa. Vamos usar e abusar daquela... Daquela granada, hein? Tem que usar mais. É. Essa daqui. É. Granada... E eu recomendo que a gente saia correndo lá pro... Pro negócio, lá embaixo já. Sério, eu tinha minhas dúvidas. Mas ele não queria me arriscar em campo de novo, agora que estamos tão perto. Ó, tem um monte de arma aqui, ó. Já era de se esperar. Cara, eu comecei com mais de 4 mil de dinheiro, vocês também? Agora que todos divertirmos. Eu comecei também ali. Ah, então tá certo. Vão atrás de algumas cobaias de teste. Vamos pegar o resto da fórmula do T5 e nos vemos lá. Dá pra comprar o espaço rápido de equipe, não dá vocês aí? Eu comprei o de vida. Comprei. Ver se vocês conseguem. Boa. Aqui a gente tem que pensar em suporte total, mano. Onde estão as arminhas? As arminhas, vocês viram aí? Na mesa, na esquerda. Na esquerda. Vou levar um desfibrilador porque aqui é suporte. Armário médico pra quem precisa. Aonde que você viu, Oriel? As armas aqui, ó. SM! Se equipa bem aí. Depois disso aí não tem voo. Ah, mas não vai dar. Ixi, mas não tem 12 aqui? Eu nunca tinha feito minhas granadas. Putz, isso aí me ferrei. Não queria pegar a metralhadora. O bom da 12 é que ela faz uma bela limpeza. Eu juro. Foi sem querer. Caracas. Bom, é o jeito, né? Se vocês encontrarem uma, vocês me dão um salve. Eu vou. Se eu sei do jogo, Renan, sei que ele existe, tá ligado? Mas ainda não saiu, né? Caramba. Da tartaruga-se. Já do Temo? É. Olha, eu acho que a gente tem que descer lá já, viu, gente? Não tem mais nada aqui. Acabaram os caminhões. Tivemos que descartar os corpos para reduzir os surtos de outras doenças. Tudo foi tão rápido. Caramba, mano. Não percebemos que estávamos proficiando as condições perfeitas de reprodução. A quantidade de corpos era assustadora. E aí? Como vocês não perceberam? E o que deveríamos ter feito? Por favor, me digam. Eu ainda não tenho resposta. Eu acho que tá vindo pra se impunir. Tirei uma arma secundária, mas não vai ter, não. Vamos descer. Jogar lá naquele monstro já quando ele aparecer a granadinha. Apareceu. Magnífico. Não é. Funcionou. O negócio não mata ele. Deixar ele sem defesa. Deixar sem defesa. Vambora. É verdade, Richard. Mas acho que é vidro, Richard. Não era plástico, não, cara. É meu dia de sorte. O que é bom, porque a semana foi uma merda. É bom, porque a semana foi uma merda. Eu acho que aqui também já não adianta perder muito tempo com esses zumbis, não. É sair pra lá, já. Eu vou pra direita. Quem vem comigo? Vai destruir os ninhos. Como é que você ainda tá vivo, caralho? Agora vamos nessa. Fui. Ninguém falou nada, eu vou. Tô indo com você. Ó, tem um ninho ali. Ju, cadê a Ju? Eu tô aqui na esquerda. Cuspidora, Ariel. Mata os monstros, mata os monstros. Mas que merda é essa? Eu botou de ir no mesmo lugar. Aconteceu alguma coisa que ele tá recarregando bem na hora. Hora errada pra recarregar. Nossa, velho. Minhas costas. Dois. Nossa senhora. Tô preso, Ariel. Onde? Tô chegando. Mais alguém aí. Nossa, eu tô travado, mano. Não consigo andar. Nossa senhora. Eu tô atordoado. Aqui atrás. Meu Deus, o gigantão. De novo. Nossa senhora, mano. O que que tá acontecendo? Caí. Não acredito. Onde? Que saco, meu irmão. Cuspidora. Meu Deus, como pode? Tô indo ele. Rapidão. Valeu, Ju. De novo, cuspidora chato. Mata a cuspidora. Já matou ele? Matei já. Vamo lá, cinco. Eu vim, o ninho. Já detonei todos aí, vambora. Matei os zumbis aí, eu vou pros ninhos. Eu sim, minha doze, sou... Eu acho que é só do outro lado. São três ninhos de cada lado, me parece. Nossa, de novo ele. Vamo na granada. Pegar outra granada. Zumbi nas minhas costas. Nossa senhora, mano. Me ajuda, hein. Vou cair de novo. Aonde? Ah, eu não consegui curar, mano. Meu, é muito zumbi, velho. Calma aí, Alê. Vai atirando aí. Eu tô tentando, mas ele... Ai. Caiu, Ogro. A Ju caiu, Ori, ó. Meu Deus. Não mata não, velho. Não mata não. Eu fui você primeiro. Prontinho, doutor. Caiu aqui, ó. Matei. Eu não tava preocupado. Tem uma cuspidora aqui. Tem atrás, gente. Alê, atrás de você. Eu te ajudo. Valeu, Deus. Você tá cuspidora, velho? Mas você tá de sacanagem. Tem, vindo aí. Afemaria, velho. Três garotão. Três garotão, velho. Isso é ridículo. Nossa, é impossível, Ariel. Me ajuda, tô do seu lado. Deixa eu aqui em cima de mim. Me ajuda, dá uma facada em mim. Vou salvar o João. Eu morri, velho. Nossa, outro Ogro, cara. Não, não. Você vai morrer, velho. Outro Ogro, velho. A gente precisa de armas melhores. Esse é o modo de campanha, Felipe. Seja bem-vindo, meu querido. Nossa, velho. Vamos fazer um negócio, ó. Eu vou pôr todas as cartas que eu tiver de vigor. E... Apesar que a gente tem um continue, não. Temos. Se tiver um continue, não tem como mudar o baralho. Temos. Se não der certo nessa agora, eu vou pôr todas as cartas que eu tiver de vigor. Pra eu sair correndo. Vou detonar todos os ninhos. Correndo. E pra eu poder salvar vocês quando vocês caem também. Porque o negócio é que a gente não tá conseguindo se movimentar, tá ligado? Ó, inclusive eu vou pôr vigor agora. É porque tá vindo muito. Quando você vai pra frente, vem 3, 4 garotão. É. Que frase. E é difícil, cara. Tá difícil. Tá, tá difícil pra caramba. Mas é assim mesmo. Vambora. É. Essa é a dificuldade do jogo. Mas não tinha a minha doze. Com a minha doze eu consegui sobreviver mais. Então... Não tem arma pra comprar. Eu acho que... Eu acho que essa coisa... Tem? Vou pegar. Eu acho que essa granada, ela consegue... Coisar os outros também. É. Talvez se ele jogar num campo... Mas é que não vale a pena em zumbizinho. Mas nos grandões, sim. Não. Nos grandões. Os grandões. Vamos ter que ir com o fuzil. O que temos aqui? O que temos aqui, é. Cobre carregador estendido. O que mais? Visão laser, nota good idea. Dois magic kits. A granada eu já peguei. Dá pra levar duas granadas, opa. Obrigado. Ah, ótimo. Alguém comprou. Essa arma é bem forte. Ela vai ser tiro... Curto. Mãos firmes tornam isso fácil. Doutor, não crie seus próprios pacientes. Você que tá no meu caminho. E aí, DK? Quando vim muito assim, joga essa granada de gás. É, é. Exatamente. É o que eu falei. O que eu tava falando. E aí, Matheus? Vambora? A gente tá matando os caras daqui. Que ele ia ter saído já. Ele tá vindo muito. Isso não deveria ser possível. Vamos descer já lá. Vamos descer já lá. Já tomou dano. Pode evoluir tão rápido. Jesus amado. As casas funerárias. Já acabou meu... E os necrotérios estavam lotados. Meu vigor. Acabaram os caminhões. Tivemos que descartar os corpos pra reduzir os surtos. Pô, agora com a 12 é outras ideias, mano. Tudo foi tão rápido. Não percebemos que estávamos proficiando as condições perfeitas. Essas porcarias desses zumbis nascem do nada. Quando você vê, eles estão atrás de você, mano. É. Isso é meio zoado. O que tá acontecendo aqui que eu tô tomando dano? Não sei de quem. É... Desce um lá. Puta, desceu dois. Eu ainda não tenho resposta. Vem reuniando essa questão todos os dias. Mas sugiro nos concentrarmos no aqui e agora. Inífico. Já? Eita. Já caiu. Isso aí, isso aí. O jogo tá incentivando pra gente usar a granada. Oi, aí, Denis. Muito bom ver o Ale por aqui. Saudades da live. Jogo top. Ariel, família. Vou ter que deixar vocês. Vou fazer um rango no dia de folga. 500 e 30 telas. Muito obrigado. O Google tá lendo aí. Boa, maninho. Rebentou. Nossa, quanto... Quanto ácido. Vou fazer um rango no dia de folga. Nossa, mano. Acabou. Não sem antes. Mandar um abraço a todos. Glória a Deus pela vida da Drica. Felicidade, família. Obrigado, Denis. Amém, meu querido. Valeu, Denis. Grande, Denis. Muito obrigado, Denis. Topzera, mano. Nossa, tem um zumbuinho bugado aqui. Obrigado pelas 530 estrelas, velho. Top. Valeu, mano. Top demais. Hora de fazer o faxinão. Nossa, mas com essa arma aqui eu tô perdido. Fui pros negócios na direita, hein. Se já ajuda, já. Um tiro meu detona os negócios. Eu já não tô indo com você. Ai, se... Se... Eu tô morrendo já. Meu, é impossível isso, cara. Como é que pode vir tanto zumbi assim do nada, mano? Olha isso. Que que é isso, mano? Aff. Cês tão com lei aí? Eu tô com você aqui. Boa, Ju. Valeu. Ai, não morre essa graça. Deu, adeão. Vambora, vambora. Detonei todos esses linhos daqui. Já vou procurar os outros. Nossa, mano. Eu nem vi esse cara aí. Ele apareceu do lado. Olha isso. O Godão também. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Ó, vou tentar detonar os linhos pra gente poder atirar em meio. Olha aqui, ó. Tentei ficar vivos aí. Calma aí. É chato, velho, mano. Tentei ficar vivos aí. Caramba, o que tá acontecendo, velho? Não consegui não enxergar nada. Nem eu. Tá logo. Tá logo, gente. Bora, e aí, bonitão? Não tem mais kit médico, não. Eu vou detonar o último ninho aqui, eu acho. Pronto, acho que só falta o do meio, gente. Atirem aí. Vejam aí. Não, acho que tá faltando alguma coisa ainda, mano. Ou é só esse daí? Vejam aí. Tá liberado? Pra atirar? Vocês tão me ouvindo, não? Tô, mas eu tô concentrado aqui, velho. Matando o ogro também. Ixi, agora ferrou. Subiu um monte. Ai, meu Deus. Matamos. Tô sozinho aqui com dois. Tô sozinho com dois, cair já. Atira nele, João. Tô atirando. Tô pra acertar o ninho antes. Só que eu tô sozinho aqui, mano. Pronto. Eu tô contra um garotão aqui, mas só tá nós dois aqui. Pau. Pau. Toma, trouxa. Boa. E tem outro ogro? Sim, tem outro. Peraí, mano. Tá faltando estourar algum ninho, mano. Isso aqui não tá normal ainda. Ariel, estoura logo, mano. É que não dava pra saber, cara. O peito, o peito dele. Agora a cabeça, agora a cabeça. Caraca, ele deu um chutão. Vou dar um que explode aqui. Caramba, tá vindo um garotão aqui, velho. Matamos, matamos o segundo. Bora ali, bora ali. Eu não tô conseguindo encontrar, mano, onde estão os outros. Meu Deus. Tô tentando achar. Agora eu vi pra onde vai. Ó, tem um garotão que vai me pegar, mano. Me salve, hein. Vou conseguir escapar dele e vou sair correndo. Tô tentando. Preciso recarregar a vida, eu vou cair. Estourou o ninho, foi isso? Foi, eu esturei. Agora acho que é lá no meio só, hein. Estourei. É só no meio. Ih, tem um garotão aqui. Deus, aqui tem uma arma, meu. Deu certo, deu certo. Boa. Boa, mano. Fica aí, pô. É, não. É só ir pros ninhos. Últime. Nossa. Agora é a última, hein. Caraca, bicho. Vou te falar um negócio pra você. Eu tava concentrado, não tava escutando ninguém. Ó a seninha. Finalmente, hein, ó. Cgzinha. Cgzinha. Finalmente, cara. Aê, pô. Cgzinha. Ô, Paulo Roberto, tamo junto. Obrigado, meu querido. Poucos jogadores chegaram nessa parte até agora. Meu Deus, que aflição. O Ariel falando, tá escutando nada. Caramba, foi tenso, mano. Mas a gente fez certinho, cara. Como vai ser essa última missão? Vocês seguraram as pontas lá pra eu poder conseguir atrás dos ninhos, mano. Foi top. Bom. Parece esse jeito muito bem feito. A pena que tem um pouco, mas vamos ver o tamanho dessa. Tem três, né, até agora, no total. Essa é a terceira. É, é três com essa. Ah! Nossa, é o dobro do ogro. Nossa! Que isso, velho! Nossa, é tipo o Kraken, dos bichos demônios. É, é o Kraken. O universo está nos colocando em nosso lugar, senhor Walker. Estamos pagando o preço da arrogância. Que isso, cara? Poupa a gente da poesia em pesquisa. Cara, essa personagem é massa demais. Ainda temos uma bala. Vamos acertar! Tá bom? Nossa, cara. Tem que abrir. Nossa, igual um Nemesis. Última forma. Tuf, tuf, tuf. Toma esse comprimidinho aí. Tuf, tuf, tuf. Tuf, tuf, tuf. É pouco, hein? Não, até que não. Ah! Nossa! Ah, esse é o ogro. Vai jogar no helicóptero, lascou. Eita. Ah, vai começar a nós com o helicóptero caído. Já. Engraçado que em coisas de filme assim, em jogos, o helicóptero cai e ninguém morre. É. Não é? Não foi suficiente, mano. Eita cidade, não vou deixar que ela seja destruída. Comigo! Plou, 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 plou. Da hora. E aí, Jensen? Salve pra sua namorada, a Milena, que é a Puck. Ah, e aí? E aí, Cammy Cypher? Esse jogo tá legal, meu. 45 contagiados mortos, igual você, Ariel. Ó, Ju, 18 mil de dano, Ju. Boa. Ele jogou muito. Boa, boa, boa. Agora é o último, a última missão, é o ato 4. Grupe. Vai ser louco. O bom, agora se a gente perder, ele já começa dali. Vamos lá. Na verdade, eu já tenho que fazer, eu já tenho que fazer a busca. Que busca? Da missão. Peguei aquela carta lá de curar um aliado, também cura você em 50%. Então eu espero que eu quero pegar essa carta aí também. Se eu tiver dinheiro, né? Não sei se eu vou... Tem, tem sim. Você vai ganhar a mesma coisa que eu. Ah, é verdade. Eu tenho também. Show. Peguei. Vou pegar essa carta aqui. Pegar a última, vou ver o que vai abrir nessa clínica aqui. Ô, louco. Quando você sai de um refúgio, sua equipe ganha 50% de vida, mano. Vou pegar essa... Vou ativar essa carta. Fornalha de novo. É nessa fornalha que tem essa que eu falei agora. É muito boa. Nossa, vocês estão com quantos? Eu ganhei 340 e pouco. Eu ganhei 200 e pouco. Então eu ganhei menos. Agora, comprei e deu 125. Eu não vi nenhum skin pra doutor ainda. Acho que eu também não. Só pros quatro iniciais. Agora eu preciso botar no meu baralho isso aqui. Não esquece de pôr no seu baralho, Ariel. É, tô colocando agora. Vou pôr essa do refúgio também. Deixa eu ver qual que eu tiro. Eu acho que eu vou tirar do dinheiro, velho. Velocidade de um cara, né? Ó, pensem que a gente vai enfrentar um chefe agora, eu acho. Que vai ser focado no chefe. É. É, eu vou... Não, a do refúgio eu acho que vai dar 50 de vida temporária. Não sei se é importante. Ainda tem que ativar ela. Tem que dar sorte. Vou tirar tudo que tem relação com... Com gameplay comum. Vou tirar só de coisa pra... Pra agora. Vou tirar de dano. É, é bom saber que nessa última, a gente... Quando começa um novo ato, os baralhos estão zerados. É. Mas não é um novo ato, a gente tá continuando. Ué, foi o último ato. Agora o chefe... Não, novo ato não. A gente não tá... A gente tá continuando, então ele vai com a mesma arma que a gente tava agora. Ah não, arma sim, mas o baralho... O baralho ele reinicia. Ah, pode ser. Então eu não sei se a gente vai poder pegar o baralho do zero. É, eu acho que tá bom aqui. E Alex, tem cá. Esse jogo dá pra jogar offline com tela dividida? Não. Ele é focado em jogar online. Isso aí. Quando eu puder procurar a partida, me avise. E aí, N-Hill. Boa tarde, meu querido. Você tá bem? Um dia retornarei com tudo nas lives. Ô, me manda mensagem lá no Instagram, meu mano. Meu mano, me fala como é que tá tua vida aí. O que tá rolando? Pode ir, pode ir. Pode procurar? Pode. Pode. Não consigo continuar a partida. Ué, deu ruim? Tem que criar uma rodada no ato 4. É isso. Isso não é moleza, mas todo mundo tem que aprender o básico. Sentinelas possuem mais vida, dano e capacidade de munição. O Sentinelas é a gente. Possuem mais vida, dano e capacidade de munição. Menos variações de contagiados e menor nível de cuidado para os eventos. Ué. Cartas corrompidas, limitado. Fogo amigo desativado. Não, acho que é o de sempre. Mano, a gente possui mais dano para jogar no nível inicial do jogo. Imagina os níveis mais altos. Nossa, não. Não quero nem imaginar. Eu acho que para platinar esse jogo, tem que jogar na dificuldade mais alta. Cammy Cypher, valeu! A Cammy está sempre incentivando a galera a deixar like, compartilhamento. Cammy, você acabou de ganhar moderação na live. Quer ver? Pronto. Boa, Cammy Sama. Acabou de ganhar modera. Muito obrigado. É agora, gente. Acabou de ganhar não, né? Mandei um convite aí. Está meio travado aqui. Uma hora vai, hein, Cammy? Se não for hoje, vai depois. Estou sentindo dor no braço agora, hein? Foi, Cammy. Obrigado, viu? Ai. Mas olha só. A gente está aqui ainda. A gente podia ficar com os 15 do baralho, né? Faço um bom. Os três estão na final, então vocês vão ter os 15. Você tem que contar com a sorte ainda para você poder receber a carta que você está procurando. Cartas corrompidas. Derrote a abominação para salvar o forte. Isso é o que sobrou dos seres vivos. Mirem na cabeça para derrotá-los rapidamente. O vômito ácido cria poças de bile perigosas. Bom, não é das piores cartas corrompidas, né? Não, mas eu acho que vai ser difícil. E aí, Alex? Mas é parecido com o Left 4 Dead. Nossa, velho. Quantas cartas? É, mas é a inicial. Eu acho que eu vou pegar a de curar. Tem bastante? É, as 15. Você escolhe a inicial. Você escolhe a primeira. Não, não é inicial. Veio um monte, cara. Agora sim é uma inicial. Então o meu foi o contrário. Vou pegar munição. Vou pegar vida, munição, munição. Ó, tem uma, duas, três, quatro. Tem um monte, cara. Tem quase que todas. É porque veio das anteriores, né? Não, acho que é assim mesmo, por ser a última. Ui, vamos que vamos, time. Eu ainda não consigo comprar nada. O Leo, o Leo, o Leo. Ai, cadê minha arma? Opa, tem várias armas aqui, velho. Se alguém ver uma shotgun me avisa, hein? É, tem uma aqui, ó. O Roger morreu. Ah, essa é boa, mas ela tem pouca, pouco... Você viu aí eles contando a história? Eles contam meio, meio esquisito, né? O Roger morreu, que é o cara que tava dando as ordens lá pra gente e tal. Pode crer. Podia ser melhor, hein? Pra contar a historinha. Olha, tem quatro melhorias aqui. Eu acho que cada um podia comprar uma, hein? É. Eu vou comprar, então, a vigor da equipe. Vou no espaço rápido. Tá bom, pode ir. Vou melhorar a item da equipe. Pronto. Não esqueçam do básico. Granada, desfibrir. Acabei de pegar o desfibrilador. Não vou atrás de... De... Kit. Apesar que é bom, mano. Vai que tem uma... Não tem kit. Kit do kit. De ferramenta kit. Ah, então acho que não tem... Não. Manuseio mobilidade. Manuseio mobilidade. Você pega o carregador do ataque... Ele não muda a... Última chance de milha. Vou querer uma arma secundária. Nossa, meu. Eu peguei uma arma aqui que vem com uma milha. Tem uma aqui, ó. Hã? Tem uma aqui, ó. Não vi essa daí. Tem outra aqui, ó. Xô, 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 xô. Não, essa tá boa. A metralhadora não é secundária, é? É. Não é. A mini é. Ah, é verdade. Peguei. Mas ela parece que tem menos dano que a pistola. Tem menos dano que a pistola. Eu tô com a minha pistola inicial. Peguei uma 12. Eu vou ver o que que tem aqui. Peguei uma 12zinha. Acho que eu vou comprar essa bereta aqui. Tem uma bereta boa no... Pronto. Vambora. Vambora. Pode abrir. Pode abrir, Jão. Pode ir. Abrir, Jão. E aí, Guto. Sera bem-vindo, meu querido. Guto Araújo mandando um beijo pra todo mundo aqui. Sera bem-vindo, Guto. Manda beijo pro Guto a ele. Beijão, Guto. Guto, saudades. E aí, Guto. Suas costas, Jão. Meu Deus. Aqui está cheio de túneis. Nossa, tá vindo um monte. Vou focar no garotão. Destruiu os tentáculos. Ih. Caraca. Vai atrás, Jale. Como vai destruir isso? Nossa senhora. Na boca, na boca, na boca, na boca. Se é que tentáculo tem boca, não é? Abre a boca. Boa. Tem que esperar ele abrir a boca mesmo. É isso mesmo. Não sei se a gente pode causar, né? Que ele abra a boca. Ó, vou jogar uma parada de gás. Eu estou morrendo, eu estou morrendo. Meu Deus. Eu estava sozinho aqui. Achei que ia dar. Nossa, tem policial blindado, mano. Vocês ajudaram o Lê aí? Ainda não. Cuidado, Jão. Suas costas. Eu estou longe, mano. Ju. Não já era. Não já foi. Nossa, meu. É muito em mim. Nossa. Olha eles tacando esses bagulho. Meu Deus. Tem que sair de perto dele, então. Parece que tem uma minigun ali no meio, gente. Eu vou olhar. Vai lá. Deve ter mesmo. Não, não é. Deve ser munição. 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 Um monte de munição. Tem que olhar nos zumbis. Vem aqui, vem. Abre a boca. Eu sou dentista. Aqui, ó. Tem alguém à esquerda aqui, ó. E os outros no zumbi, é melhor. Ó, sabe onde é o zumbi. Boa, Nelson. Lá em cima. Lá em cima. O que é isso? Meu Deus, aqui, ó. O que é isso? Tem um gigante? O que é isso? Pode me dar uma ajudinha? E pensar que eu queria uma vida mansa. Jesus. Alguém vai me ajudar? Tamo quase matando esse aqui, Ariel. Vou nojão. Ah, Ju foi. Ai, falta pouco, velho. Falta muito pouco. Esse caiu, bora. Não, não caiu, não? Não, ainda não. Ainda não. Pior que ele virou pro outro lado, por causa deles. Ih, caramba. A Ju caiu. O João tá junto com ela ou tá no chão também? Ele tá aqui, mas tá sendo atacado. Muito. Granada pra caramba aqui, mano. Talvez seja uma boa. Cara, os dois caíram, velho. Caramba, não consigo. Vou salvar aqui o João, a Ju, sei lá. Salvei a Ju. Nossa, velho, é muita coisa. Tão muitos postos, pessoal. Tem que fugir mais, fugir mais. Nossa, olha esse bicho escroto aqui, meu Deus. Eu vou morrer. Tô sem bala já. Tá quase caindo esse daqui. Nossa, eu vou cair. Nossa, eu não acredito que eu caí, mano. Onde você tá? Aqui. Espera aí que a gente vai destruir isso aqui, cara. Pronto. Meu, como é que... Vai aparecer mais zumbizão logo. Ai, caraca. Ju, vem correndo pra mim. Tô chegando, tô chegando. Eu te ajudo. Caramba, mano. O jogo tá da hora, Guto. Salvou a minha vida. Esse daqui também tá morrendo, hein. Nossa senhora. Meu Deus. O louco, velho. Que que é isso? Que que existe um lance com um excesso de atenção? Te dá alguém de bombeira aí. Eu vou cair de novo. Não esquece, zumbi. Só falta um. Vamos lá. Louco, não caiu. Nossa, bicho. Nossa, tá muito... Tem muita vida esse daqui. Eu vou cair. Não, não cai, não. Não cai, não. Não cai, não cai, não cai. Não cai, não cai. Sai. Droga. Mano, eu vou pro objetivo. Cai de vez, mano. Cai de vez. Não dá. Sozinho você não consegue. É muita... Ele tá com muita vida. Meu Deus. Ju, as suas costas. Detonei o tentáculo ou não? Ju, você tá morrendo no ácido. Nossa, velho. É muito absurdo. Olha a quantidade. Não, é um monte de zumbi, cara. Mas tem que focar um tentáculo. Mas vamos lá, desiste não, desiste não. Eu já morri de vez, eu não consigo voltar. Isso aí, tio. Minha vida faltou pouquíssimo. Não vai dar, não vai dar. Eu vou tentar destruir o tentáculo, de alguma forma. Não vai dar, não vai dar. Não adianta os quatro focar nos tentáculos, não. Dois ficam nos tentáculos e os outros dois nos zumbis. Talvez. E aí, Felipe Oliveira. Falou que é fã da Leptex. Mano, salve pra ele. Ui, o Leno tá aqui, mano. O que aconteceu? Ô, Felipe Oliveira. Te dei mó moral aí, mano. Ele saiu da cadeira dele, velho. Nem sei pra onde ele foi, mano. Ele falou alguma coisa? Falou, vou ao banheiro, alguma coisa? Parabéns. Pior é que temos que esperar ele. Zumbi demais, Denise. Pior que as nossas armas não estavam boas pra enfrentar eles, não. E aí, Wilgner Sérgio? O bom e velho trabalho em equipe. Esse estilo de game é muito divertido, sim. Faz falta, até. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. E aí, Anderson Oves. Lê, manda um salve aí pro Felipe Oliveira. Seu fã, ele falou. Ô, Felipão. Salve pra você, meu querido. E libera nós aí. 10% de capacidade de munição. Bora. As armas estão no chão. Eu preciso de mais bolso, porque com certeza eu preciso de mais coisa. Nossa, né, tem uma coisa boa aqui, hein. Esse é meu. Ó, tem uma metranca aqui, boa. Se alguém vir uma 12 aí, me avisem. Não vi nenhuma. Caramba, não tem 12 dessa vez, mano. Pega essa aqui, ó. Deixa eu ver se tem que comprar. Peraí. Vou comprar vida, tá? Beleza. Achou, Ariel? 12 aí? Não. Ué, então o que você falou que pega essa aqui? Pega aquela arma lá, que pelo menos é melhor. Qual que é? Fala aí de novo. Tá marcado? Aquilo. Ali, ó. Essa, a 12? Ah, escopeta isso aqui, cara. Eu não vi escopeta, hein. É, mas é essa que você marcou. Boa, Ju. Muito obrigado, viu? Você é incrível. Vou comprar... Item de suporte, a gente pode carregar dois? Não, melhorou só. Melhorou só. É, melhorou. Mas já tá bom. Já tá bom, porque eu tenho uma carta que dá dois pra gente. Vou comprar um desfibri. E vou comprar uma granada... Molotov? Molotov é bom, porque dá dano em área, né? É. É o que eu tô carregando. É, eu acho que eu vou no molotov. Dá pra pegar dois desfibri, hein. Acho que eu vou pegar dois. O João vai precisar muito. Tô contigo, João. Tô contigo. Tô contigo, João. Cê é o cara, mano. Vamos que ele só tem... Vamos que ele só tem mais 10, 20 minutos aí no máximo, Joãozão. Bora, 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 bora. Let's... 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 Vem todo em mim, cara. Não, mas agora eles não vão. Eles não vão porque eu tô aqui, João. Tá, por que que não vão? Porque eu peguei o machado. Agora nós vamos morrer. Ih, o machadão pra enfrentar os tentáculos é a melhor opção. Não, é pro zumbi mesmo. TAM! Eu vou fazer esses tentáculos serem chamados aí. Acho que é só a gente andar no cenário. É isso aí. Vou ficar no zumbi. Vou matar o zumbi. Tá bom, vou ficar no tentáculo. Vou chorar e... Pronto, eu chorar e... Por que que não apareceu ainda, velho? Não, vai começar aparecendo aos pouquinhos. Tá bom, let's. Oi? A gente fica só rodeando, Gil. Sim, sim. O personagem tá limpo. Abre a boquinha. Abre a boquinha. Vai que dá pra matar ela. Próxima dá. Droga. Na próxima dá. Nossa, é muito zumbi, meu. Abriu, abriu. Ai, droga. Achei que vocês tinham uma... Abriu, 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 abriu. Bora, 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 bora. Caiu. Caiu. Pronto, pode tomar aqui. Ó, tá. Vamos que tamo bem. Nossa, tá caindo o zumbi demais, velho. Ninguém caiu. A Carla. Eu. João. Calma aí, gente. Calma aí, João. Droga. Sem pressa. Tô tentando, Ju. Tô tentando. Só vem, só vem. Beleza. Obrigado, Ju. Com o avião. Vou dar pra ter contigo. Depois. Nossa, que porrada, mano. Vamos que dá, vamos que dá. Venho pra cá, vamos centralizar. Vamos. 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 Quando vocês ficam se movimentando inimigo do lado, eu não consigo ter visão. Vem pra cá, Ju. Vem pra esse lado aqui. Nossa. É. Aqui, ó. Eu tenho aquilo. Mas aí tá caindo ácido aí. Não tá não. Eu tô aqui no lugar safe. Eu acabei de tomar uma assidada na cara. Eu tô aqui faz 15 minutos. Eu tô matando os bichos aqui. Beleza. Não tô nem tendo tempo. Beleza. Se vocês me mantiverem safe aí, eu vou destruir os negócios. Já foi o segundo. Vamos pro próximo. Acabou minha munição. Me ajuda aqui, me dá cobertura. Isso aí. Me dá cobertura. Tô aqui, velho. Calma. Eu tô morrendo. Eu sei, mano. Mas minha bala tem que recarregar. Eu tenho armas, mas não sou mágico. Ai, caracas. Aqui não é um bom lugar pra ficar, hein. Tamo quase matando, velho. Mais uma a gente mata. Dá uma desviada tipo KOF. Dá uma desviada tipo KOF agora. Agora. Abriu. Bora. Já era. Vamos pro próximo. Não, já era não. Mas vai morrer. Pode ir. Pode ir. Deve ter munição também. Isso aí. Não, aqui é... Eita. Peraí, peraí. Eu saio. Ai, gente. Eu caí. Toma aí, Ju. Já vou. Tá cuspidora. Pegou aqui, aqui. Igual que ele agarrar, ó. Igual que ele agarrar, me pegou aqui, ó. Foi sujo essa... Ah, agora eu vi, João. Foi sujo. Caramba, velho. Mano, esse vigor é muito ruim. Pronto. É preciso pegar um monte de vigor. Mano, eu tô sem bala. Eu também. Vou pegar a bala que tá lá naquela caixinha, lá. Gente, eu vou focar nos negócios, cara. Senão a gente não passa, velho. Calma aí, Ju. Tô chegando. Detonei o gigantão. Viu? Se vocês conseguirem vir pra cá, mano. Eu tô com uma visão boa pro cara, mas... Eu tô tentando, mas é que... É que eu só tenho... Vou ter que ir aí. Caramba, mano. Eu não tenho nenhuma bala, velho. De nenhuma. Eu preciso de outra arma. Alguém toma bala aí. Vou jogar um negócio... Pegando fogo nele. Vamos ver. Faz ele abrir a boca aí. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Tá doendo. Acertei no meio da boca dele agora. Bora, 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 bora. Isso, vai. Errei, caramba. E agora, e agora? Milton, zero munição. Eu preciso de munição. Aqui, ó. Se for de escopeta, tem aqui. Eu caí no buraco. Buraco. Buraco é pra cair mesmo. É pra cair mesmo. É pra gente cair mesmo. Mas tá falando a Ju... A Ju de Ju Soldier. Tem um bicho de 20 aqui, cara. Cara, eu fiquei aqui, velho. Eu fiquei aqui, mano. Nossa, eu peguei uma arma merda, velho. Eu tô na frente de um garotão aqui, velho. Mano, você não cai no buraco ainda? Não, eu tô chegando, mas eu tô travado por um garotão. Agora sim. Calma aí, João. Calma aí que tamo lascado aqui, velho. Estou lá hoje. Nossa, que do céu. Eu caí, mano. O que tem que fazer? Destruiu os pontos fracos na boca. Você tem que cair no buraco. Isso, na boca. Tem uns... Tem uns... Ai, tô sem bala pra caramba. Cadê você, velho? Me salvaram, me salvaram. Não sei quem, mas me salvaram. Mas eu vou morrer de novo. Eu caí aqui, ó. Careca, mano. Morri. Nossa, velho. A gente demorou muito lá em cima. Tinha que ter caído em seguida. Eu preciso de ajuda. Aqui. Mas que porra. Ah, esse vigor é horrível. O que a gente tem que fazer? Tem que destruir esses... Esses... Negócios aí. Tem uns bagulho dentro da boca dele. Dentro da boca dele. É destruir. Ah, agora eu vi. Nossa, vai ser impossível, cara. Eu tô com pouca vida. E sem munição. É. Já era, caí. É igual a saída. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Eu tô sem munição, cara. Esse que é o grande lance do bagulho. Tem munição ali, ó. Os tentáculos lá em cima. É a lava. É a lava. O negócio é a lava, meu filho. Tem um monte de tentáculo, mano. Ixi, me mordeu a coisa. Meu Deus. O que que tá... Ai, caramba. Eu caí já pra sempre. Ih, o João caiu pra sempre. Mas como é que eu uso o desfibrilador? Já usei. É, tem que apertar pra esquerda. Usei, usei. Em cima dele. Acabou minha bala. Obrigado. Eu tenho bala pra caramba. Então me protejam na faquinha aí. Fica um só no zumbi, ó. E um só na... Será que dá pra destruir os tentáculos? Aham. Eu acho que é. Me salva aí, João. Eu morri. Cadê? João. Cadê? Vou ver. Meu, eu tô sem bala. Eu peguei duas escopetas. Não, não tem como, cara. Não tem como, cara. Não tem como, não tem como. Mas claro que tem. Já era. Nossa, mano. Se voltar dos tentáculos, eu vou ficar muito louco. Vai voltar dos tentáculos. Claro. E aí, Elton Tibira. Sejam bem-vindos. É, a gente não tem que continuar. Bom, vamos lá, mano. Vai dar certo. Dá tempo, João? Não sei se dá não, Ale. Ô, Orion. Sei que manda, mano. A gente vai continuar. É uma boa. A gente vai continuar, mas... Mas se não der pra ser... A gente vai com o bot. Eu queria afinar o negócio de ele. Se quiser tentar mais uma aí... Se o seu chefe não ver a live... Passar do início. Tá de boa. Tá bom. Acho que começar do início, acho que começar do início. Não vou arriscar, não. É, melhor não, João. Senão você vai se prejudicar lá, mano. Então é de boa. Vamos lá, mano. Foram melhor agora, falou o André. Foi mesmo. Pô, a gente até que destruiu rápido o tentaco. Você demorou pra cair no buraco, mano. Eu tava pegando... Eu tava procurando munição. Eu ia a Ju primeiro. Então, mas vocês foram sem pegar munição. Tinha caixa lá pra munição. Não, não. Eu fui sem querer, gente. É, a Ju foi. Vai lá, João. Falou, João. Obrigado, meu mano. Obrigado, mano. Valeu, Leio. Valeu, Ju. Valeu, velho. Fui. Não trabalha lá, bro. Não vai dar pra gastar nada. Só vamos. Se tiver alguém aí na live que queira jogar, avisa aí. Vou até esperar um pouco. Vou ao banheiro, vou até parar a gravação. Voltamos, já encontramos a partida aqui. Vamos pra cima do monstrão. E aí, Jean Gomes? O da hora é que o jogo tá dando muita carta, muita arma. Agora é focar em alguma arma boa. Acabou de metralhadora. Vou pegar mais vida. E aí, Jeanzão? É, só eu de munição. Não. 32x. Pô, muito bom. Mas não é o suficiente. Mano, será que o jogo não vai por bot com a gente, não? Ih, rapaz. Ah, pois agora. Bot walk. Que escarma, no rolo, rapaz. Mas tem uma espingarda aqui boa, hein? Onde? Ah, essa que eu gosto. Ai, mais ou menos. Ah, tem a super 90 aqui. Putz, mas eu acho que essa aqui, ela... Putz, ela dá um dano tenebroso. Bom, eu vou pegar qualidade de atadura. Não, vou pegar munição. Efeito 10% de munição. Alguém pega a capacidade de ataduras aí. Cara, não tô vendo isso não. Como não? A cerveceira é diferente. Peguei munição. Eu peguei um outro aqui de espaço de equipe. Eu vou levar um pacote de munição. Eu tava pensando nisso agora. Talvez eu leve um pacote de munição também. Eu peguei dois. Vou meter tiro. Peguei dois. Peguei dois. Eu acho que vou comprar uma Glock também. A Glock é boa. A Glock é uma metrancazinha. Não, não. A Glock não. A Glock é uma pistola. É, mas ela é uma pistola que faz vários tiros ao mesmo tempo. É uma pistola metranca. E a melhoria é para pistola. Também. Ao invés de me trazer melhoria para arma maior, ela me trouxe melhoria para pistola. É, ali aparece assim. As melhorias. E aí, Botwalker. O que você tem aí? Eu preciso de um bolso. Porque com certeza preciso de mais coisa. Não é? Pois. Mas 20 tiros também, mano. Que saco, velho. Tá colocando o Botwalker na parede, mano? E aí, Botwalker. Você vai me pedir em casamento quando? Hein? Hein? Ah, essa não é a Glock metrancazinha, não. Não, a Glock não é. A Glock é uma pistola. Não, cara. Tem uma versão da Glock que é metralha. Então não é Glock. Caramba, eu já estou cheio de sumir em cima de mim aqui, velho. Tem que ir para frente para eles nascerem. Vou lá. Ih, já tem um gigantão ali, um garotão, mano. Cadê? Vou pegar ele. Vou buscar ele. Nossa, velho. Vamos lá, vamos lá. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. O poder da arma está bom. A gente vai destruir rápido. Boa. Era o Botwalker. O Botwalker está com uma arma boa, mano. Um caiu. Vamos lá. Vamos lá, mulher. Ai, caraca. Boa. Vamos, mano. Abre a boca aí. Nossa, tomei uma porrada. Na cara, na cara. Dá na cara. Falta pouco. Falta pouco para cair. Abre, abre. Isso. Bora. Abriu. Vai cair. Não caiu. Caiu. Ai, falta um. Não caiu ainda, não. Não caiu? Não, mas pode deixar que eu dou aqui. Eu vou abrir a caixa. Eu vou abrir a caixa. Já era. Eu ia abrir a caixa de munição. A gente vai precisar. Vou abrir aqui. Salve, pô. Vixe, ninguém me olhou. Calma aí, calma aí, mano. Está embaçado aqui. Ih, o garotão. Sai da cabeça. Ativa a cabeça. Caramba, eu vou cair aqui, velho. Nossa, é muito zumbi, mano. Sai da ele, ó. Sai da ele, ó. Não tem jeito. Estou tentando, mas... Opa, consegui ficar vivo. Vou tentar recuperar a vida. Lógico, eu estou aqui te salvando. Ah, não deu. Caramba. Calma aí, eu vou ali. Porque eu vou mais rápido. Ai. Ali, ali, ali. Vai, bora, bora. Vai abrir a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, filho. Isso. Ai, falta um pouquinho. Ele vai abrir, ele vai abrir. Agora. Bora, caiu. Zumbis. De novo. Mas de novo, não dá para abrir essa porta. Essa coisa. Sai da ele, ó. Sai da aí que eu acho que aí cai ácido. Por enquanto está safe. Gente, eu não vi. Nossa, peguei. Isso, boa, Ju. Boa. Nossa senhora. Estou errando todas as facadas, mano. Abre. Abre a boquinha. Vem, vem, meu filho. Vem. Ah, caramba. Quem é que está aí? Olha aí. A gente está precisando de mais munição. Galera, vambora. Aê, boa. Vamos. A gente passou bem melhor, hein. Pegar munição. Não esquece das munições. Já peguei. Eu só queria vida, hein. Espera aí, vem aqui. Tô vendo passos. Tô vendo passos. Nossa, velho. Escapei. Não sei como. Deixa eu ver se consigo te dar vida ali, ó. Fica parado. Usem os seus pacotes de munição. Ah, é. Aqui, aqui. Beleza. Vambora. Ué, como é que usa esse pacote de munição? Você põe pro lado, igual o desfibrilador. Eu usei. E o que aconteceu? Ele é automático? Já recarregou. Ah, ele carrega automático. Beleza. Vambora. Vambora, então. Vamos. Desci. Nossa, velho. Ficou que tonto. Não sei pra onde eu tô olhando. Nossa, já tinha um monte de bicho aqui, mano. É. Meu Deus do céu. Agora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vem, que me dei. Cuidado. Gente, não são de brinquedo. Atira agora. Vem a boca, mano. Mano, eu tô no cantinho aqui. Eu acho que eu tô quebrando o jogo, hein. Tá no morial. Não tô não, não tô não. Nossa, eu vou morrer. Vou morrer aqui. Ai, ai, ai. Caramba, vida, vida, vida. O jogo não dá vida, não, velho. Isso. Você vai virar chanta. Às vezes aparece uma rotadura. Nossa, que envio que eu fiz agora. Ah, ele mordeu. Ele me mordeu. Só porque eu tava aqui. Boa, Botwalker. Monstro Botwalker. Ai. Vai, Botwalker. Me salva, Brody. Tô salvando, mano. Ué, o Botwalker tá do meu lado fazendo o quê, velho? Ele tá protegendo. Caramba, não aparece vida nunca, velho. Botwalker tá travado. Sai daí, Botwalker. Socorro. Ai, eu vou cair, gente. Onde você tá, Ju? Vem pra perto. Eu tô aqui. Me curar. Onde foi que eu te ofendi dessa vez? Me desculpa aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Nossa, que foi isso, velho? Ai, caramba. Vem. Vem. Abre a boca, desgraçado. Ai, eu... Ai, nossa. Meu Deus do céu. Tô coberto de entranhas. Não posso fazer isso. Espera aí, Lian. Onde é, Ju? Tô aqui do lado... Vamos, vamos, Ju. A gente tá bem. A gente tá bem. Vamos embora. Nossa, mas são dois lados. Garotão, garotão. Garotão. Nossa, não deu tempo, velho. Garotão e cuspidora. E tentáculos. Boa, Botwalker. Botwalker tá salvando ela? Não, sou eu. Nossa, de novo, mano. Alguém, alguém, alguém. Boa, Botwalker. Fui eu, Ariel. Que Botwalker, o cacete, mano. Foi quem eu vi atirando, cara. Sou eu que salvou ele. Ele fala, boa, Botwalker. Porra, mano. Isso aqui é merito toda hora. Botwalker também tava ajudando. Calma, gente. Eu caí de novo. Nossa, meu. Tá muito difícil. Nossa, mano. Tem muito bicho, meu Deus do céu. Minha nossa senhora. Você tá louco, mano. Nossa senhora. Caí de vez, velho. Vou pegar o Botwalker, bora. O Botwalker nem compra arma, velho. Ih, caí como Botwalker. Ups, caí também. Caramba, o Zubi pisando na minha cara, velho. Perdemos a batalha. Nós vamos vencer a guerra. Caraca, mano. Fiz. Tá arrebentando a gente. É o tentáculo, velho. É. Oh, mas é bom demais o jogo, Lua Machado. O jogo é bem da hora, velho. Esse tentáculo aí é vacilão. Tá miguelando. Que isso. Mais vida. Talvez a gente tenha que criar um baralho todo focado em vida, hein. Nunca mais eu quero ver outra latinha de atum depois dessa. Ué. Caramba, agora minha arma tá tapizeira. 140, mano, de tiro. Mas não tem muito dano. Hum. Aonde? Aonde? A jornada pode não ser muito longa, mas pode ser mais curta ainda, se não ser cuidadoso. O que temos aqui? Eu preciso de mais bolso. O que temos aqui? Eu preciso de mais bolso. O que temos aqui? A gente podia levar duas granadas cada um e assim que ele abrir a boca, jogar granada na boca dele, hein. Sim. O Game Pass mandou bem demais, Lua Machado. Dá pra atirar nos tentáculos. Eles ficam inertes por um tempo. Vamos tentar seguir essa dica aí, ó. Pode ser uma boa. Se ele ficar sem o tentáculo, ele perde todo o poder. É só zumbizinho. Pode ir? Isso é um sim pra mim. Então vamos. Pode. Vamos ter que lidar com essa criatura. Meu Deus. Aqui está cheio de túneis. Carregando. Mas que força é essa? Nossa, a arma que eu peguei é muito top, mano. Me desculpa aí. Cara, vem dando isso. Merda. Boa. Cuidado. Cuidado. Não faz isso, não. Cuidado com o resto. Vou precisar sempre de um tempo pra recarregar minha arma. Minha arma é bem nerda. Vocês estão no outro, mano? Atenção. Atira agora. Cara, faltou um pouquinho. Horda. Ixi. Outro garotão do lado, velho. Que maldade. Aqui. Comissão. Comissão. Sai de mim. Porra. Droga. As minhas armas estão com sede. Recarregando. Quase, 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 quase. Mete bala. Putz. Caiu ou não? Bata um pouquinho. Pronto. Mais ordem. Ok. Quase, sem munição. Bicope, recarregando. Caramba, velho. Melhor cuidar disso de uma vez. Ah, o que aqueles desgraçados fizeram comigo? Cara, eu tô muito ferrado. Nossa, o... O Bate levou muito dano. Quase, sem bala. Tá desmoronando. Tá desmoronando. Tá desmoronando. Atira, vó. Boa. Vamos. Vixe a energia. Deve cair um garotão. Perto, aqui. Ó lá. Delicando buraco. A vovó dizia pra nunca seguir o lobo até a toca. E ó, aqui ó. Só queria ver pinguim. Mas agora tudo vai... Quê? Eu tinha seis anos. E pinguim são demais. O Bate Walker já foi, mano. O Bate Walker já viu. Oh, meu Deus. Eu não preciso de bala. Ih, eu acho que já usei. Será que tem mais balas aqui? Ih, mano. Tem uma cuspidura por aqui. Duas, cara. Vou cair lá. Ih. Boa, boa. Mano, tá mudo? Eu não sei. Eu acho que sim. Porque eu não tô ouvindo mais ele. Nossa, eu falando um monte aqui. Então estávamos juntos. Vamos descer? Eu vou descer. É, vamos descer. Bora. Vui. Bora. Pior que eu vou ter que... Não, o Bate já tirou uma vida dele, hein. Nossa, velho. Eu já joguei granada nele já. Eu acho que deve ter ajudado. Boa. Nossa, tirou bastante dano. Bora, bora, bora. Joga granada. Tem mais granada no chão ali, ó. Vou pegar. Cuidado com os tentáculos. Vamos atirar neles. Eu ajudo. Caramba. Droga. Acertei o tentáculo. Aê, acertei. Mano, falta pouco. Meu Deus. O que aconteceu? Isso é recarregar. Acerte o tentáculo. Abre a boca, vai. Abre a boca, vai. Eu juro. Aê. Aê. Uma foi. Dois, os dois foram, bora. Foi, foi os dois. Bora onde? Bora, quero dizer que foi da hora. Ih, o que que é isso? Tem mais. Abominação. É ele agora com o corpo inteiro, velho. Quatro minutos? O que isso tá acontecendo? Mano, acho que a gente tem que vir pra cá. É. Deve ter algum ponto fraco aí. As costas. Estamos a caminho. Isso, o que é isso? Vamos lá, vamos lá. Nossa. O que é que eu fiz? Ah, é tipo um... Nossa, o que aconteceu? Tem um tentáculo aí, ó, te acertando as coisas. Mano, mas eu tava cheio de vida. Do nada eu caí. Não tá tão feio assim. Tô te ajudando. Tem nada que nos assos. Carmo, onde é que tem que acertar, mano? Ali, ó. Ai, o garotão. O garotão nas costas. Tô focando no cara. Nossa, mano. Nossa. Não tira nada, velho. Ele tá fugindo, mano. A gente tem que ir atrás. Tem granada aqui, eu acho, hein. Estou tentando baixar. Parece uma lesma. Ah. Matou? Matei. Caramba, ele entende toda hora que eu queria carregar, mano. Minha arma tem um alcance horroroso. Pega a parada aí, mano. Puta. Garotão aqui. Caramba, velho. Ah, você tá de zoeira. Pior que eu acho que a gente tem que ir atrás dele, mano. Não vai ter que outra escolha, não. É a cara de gratidão. Bora. Sim, com certeza a gente tem que ir atrás dele. Eu queria pegar alguma coisa ali pra acertar ele, alguma coisa ali pra prender o cara a energia. Acho que a gente tem que matar os tentáculos dele. Mano, eu salvo você e vocês saem correndo e me deixam sozinho. Vem ver. As costas, Ju. Ai, não vim. Aqui um lugar, ó. Você se escondeu, mano. É os tentáculos, não é? Não, tá embaixo dele é um lugar pra acertar, ó. Embaixo. Aqui, ó. Tô acertando aqui em cima. Eu vi. Acertem os zumbis, mano. Eu tô com uma arma muito forte e que tem bastante bala. Dá pra ficar atirando lá. Matem os zumbis. Detonamos esse, eu acho. É, acho que tem que procurar o outro. O outro tá em cima. Não, tem outro aqui embaixo. Cuidado pra não cair no buraco. Ai, caiu. Me ajudem. Ué, cuidado pra não cair. Não, é pra não cair no buraco. Mas você caiu no... Ah, você não caiu no buraco. Entendi. Juuu, socorro. É um garotão. Ai, gente. Mano, se eu ficar aqui, dá pra... Ih, falta algum lugar. Ariel. Oi? É, já era, já era. Só tem eu? Eu morri. Só. Vou tentar chegar aí, mano. Ajuda lá. Tenta atacar uma granada lá, sei lá, alguma coisa assim. Ou eu vou tentar matar ele, mano. Que daí a gente passa. Não dá pra alcançar, não dá pra alcançar. Nossa, tem um cara aqui, mano. Derrubei ele. Será que eu chego aí? A Ju tá com bastante vida ainda. Foca no garotão, Ju. Nossa, mas tem muito zumbi aí, cara. Foca. Aí, pronto, pronto. Tem outro. Ai. Não tem granada? Não tem granada? Não lembro. Não acredito que a gente vai ter que fazer tudo de novo, mano. Eu achando que a gente tava arrepentando. Mano, eu vou atrás dele, velho. Porque se eu matar ele, ele só falta um pouco. Eu consigo! Passa, passa isso aí. Estoura, estoura o bujão. Estoura o bujão. Estoura. Hum, já era. Tá indo pro Forte Rol. Tem que parar essa coisa antes que chegue lá. Nossa, né? Tá acabando, velho. 50 segundos. Eu não consigo subir. Ah, que que foi isso? Você morreu. Ué, mas sem motivo, cara. É, foi o que aconteceu comigo aquela hora. Eu não vi do nada, eu caí. Esquizoado. Alguma porrada. Ah, não, mano. Putz, o negócio de acertar tava em cima. Como é que eu acertar lá, velho? Eu tava tentando acertar. Por isso que eu tava tentando pular por cima dele. Mas, pô, mano, não é possível, cara. Sempre o Goku que salva no final, não foi agora. Eu também tenho que passar tudo de novo. Mas a gente entendeu o que é com as granadas, né? Vamos chegar com a granada lá e jogar na boca dele. Que coisa. Eu vou fazer um baralho totalmente focado em dano. Você não vai acreditar no que um passarinho me contou. Não, não vou, não. Você vai mexer no baralho? Não vou, não. Eu acredito que tá bom. Aqui não é lugar de preguiçoso. Eu acredito que... Ué, a Ju caiu? A Ju tá voltando, Ju? Eu caí? Não, acho que tá aí. Voltou, voltou. Não, você só demorou pra voltar. Ele te esmagou? Não entendi. Eu acho que pode ter sido isso, cara. Mas foi esquisito. Foi o que aconteceu comigo. Ele tá com os tentáculos. De repente, do nada, bate um bagulho. Eu nem vi o tentáculo. Nem bateu, cara. Eu encostei nele, velho. Ah, então pode ser isso. Pode ser que eu tenha encostado nele e eu achei que foi o tentáculo. Bom, mas já sabemos, então, que não dá. Agora, tem que tentar acertar esse que tá na parte de cima dele. Logo que a gente pode voltar a acertar ele, né? Tipo, quando ele estourou a boca e ele começa a andar. Porque os outros são embaixo. É bem mais fácil. São três pontos. E aí, vocês estão achando, galera? Difícil, hein? Não aguenta escutar o Goku nesse jogo pra você dar risada, né, Silas? Manda aí aquele... Crazy, crazy, geninho. Crazy. Você tá me dando fome. Já volta aí. Tirar a água do joelho novamente. Tá bom? Hoje tá bastando. Vai. A bomba tubo que dá mais dano, né? A bomba... Tubo. Não. É... A mais dano é a granada. Ah, ok. A bomba tubo, ela faz os zumbis irem até o local que a gente jogou a bomba. Mas aí, não adianta pra esse momento. A gente vai ter que esperar o Lee voltar pra gente poder ter acesso às paradas. Dá sim, tadinho, tá? Dá sim, rapaz. Tem que pensar positivo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Já tá podendo comprar já? Vambora. Estamos a caminho. Indo pros túneis agora. Fuzil de assalto. Nossa. Essa foi osso. Mano, não tem uma doze aqui, velho. Que isso? Por que que tá acontecendo isso, mano? Realmente não tem. Última chance. Os caras não tão... Ixi, a gente tá perdendo muita vida quando... Muito dinheiro. Como assim? Olha, três mil de dinheiro só a gente tem. A gente tinha quatro mil e pouco. Não dá pra comprar tudo. É. Bom. Eu vou comprar dois kits. Eu vou comprar melhoria de item. Suporte. Dois kits de vida. Vou comprar duas granadas. Espaço ofensivo pra granada aí. Comprei. Aproveita pra levar duas. É. Duas. E pacote de munição. Isso aí. Será que eu compro pacote de munição ou desfibrilador? Uma boa, hein? Uma boa o quê? Pacote de munição. Eu comprei o outro ali. Você comprou o desfibrilador? Beleza. Comprei o pacote de munição. Fico. Ai. Eu comprei munição de 12, mas não tem 12 aqui, mano. Boa. Parabéns. Na verdade, não tem... Parabéns. Nunca mais eu quero ver outra latinha de atum depois dessa. Ah, que pena, velho. A jornada pode não ser muito longa, mas pode ser muito... Qual munição você precisa? Oi? Qual munição você precisa? Não, munição não. Eu precisava de... Eu não tenho como pegar aquela arma, Thiago. A gente tem que contar com a sorte. Igual o Lê. Tá querendo uma 12. Não tem. Aquela arma foi muito boa mesmo, cara. Alguém propa dinheiro aí pra... Eu acho que eu vou pegar essa belga aqui. O trem Beza tá tentando falar com a gente, mano. Alguém fala pra ele. Mano, a gente tá ao vivo aqui no Facebook. Se você quiser falar com a gente, vem pro Discord. Sei lá. Quem tá querendo falar com a gente? O cara que tá no jogo aí com a gente. Vamos aproveitar. Ele tá querendo dinheiro, inclusive. Fala pra ele. Mano, vem pro nosso Discord. Vem aqui pra nossa live no Combo Infinito e tal. Tá tudo bem. Você falou o quê? Eu não. Então... O cara vai achar que a gente tá ignorando o cara, velho. Mas a gente tá, né? A gente tá, mas ao mesmo tempo a gente poderia não estar, né? Porque o cara pode rodar a gente a passar essa merda. Mas tudo bem, a gente não conhece o cara. Meu Deus. Aqui está a gente... Ih, rapaz. Nessa hora... Ah, tá certo. Ai, caraca. Nem vi o negócio. Gente, cuidado que tem um botijão do meu lado. Perfeito, vai explodir. Não, mas é que eu tô do lado. Aí você vai me matar. Não, mas é verdade. O cara sabe o que tá fazendo. Vambora. Nossa, olha a quantidade. Meu Deus, cara. Minha vida tá indo muito rápido. Ah, eu te ajudei. Nossa, que desespero. O tempo acido chegou aqui. Mano, tem um monte de coisa que explode aqui que eu acho que a gente pode jogar no buraco e quem sabe levar pro chefe lá. É, uma boa. Vamos lá. Ai, que susto. Tentei escapar, não consegui, mano. A paixão me pegou. É, pensei a mesma coisa. Tentei escapar, não consegui. Parece que eu encontrei um canto que eu fico invisível aqui. Não fica não, fi. É que os caras estão vindo em cima de mim. Ou seja, eu tô invisível. É, e agora eu vou cair. Valeu, Ariel. Ué, velho, tô aqui atirando em todo mundo, cara. Anda, a não ser que você queira virar panqueca. Atira naquilo. O caraco. Cadê vocês? Caramba, só eu tô tomando essa porrada. Vamos pra cá, gente. Criar os costas. Eita, nossa, quase morri, velho. Vou cair. Nossa, Ariel, eu preciso te curar. Consegui me curar. Tem chance, mano. Olha as ideias. Eu tô te ajudando aí. Nossa senhora. Você tem kit, Alê? Tenho um só. Vou usar. Nossa, mas eu tô com muito dano permanente, cara. Essa tá terrível, mano. Vamos que dá, vamos que dá. Boa. Mano, eu acho que eu não vou perder muito tempo aqui, não, mano. Só pegar munição. Eu preciso de vida. Vamos pegar o botijão, tio. Ai. Ui, eu caí, velho. Nossa, eu consegui voltar. Não sei, com missão. Vou recarregar. Nem sei o que aconteceu. Recarregado. É, eu vou pegar o botijão lá, Ju. Eu vou jogar. Não, cadê o botijão? Estourou. Sumiu? Tem gasolina só. Tem uma. Vou descer com ela na mão. Ah, tem uma ali, Ju, ó. Olha. É. Vou jogar essa gasolina lá embaixo. E vou descer com o botijão. Cai. Não tem mais volta agora. Vamos acabar com isso. Não tem mais volta agora. Não fez nada. Nossa, mano. Da outra vez tinha arregaçado. Vocês jogaram granada? Joguei. Eu não consegui. Não tem carregando. Irmão. Curar. Ah, acertou. Deu certo. É, mas não tirou muito, não. Tirou pra caramba. Essa coisa aí não vai parar só. Bem mais ou menos. Quase sem balas. Eu também tô quase sem balas. Ih, Ju, desculpa. Achei a mesma arma. Bora. Mas não vou ter bala. Aí, mano. A granada arrebentou de novo, hein. Nossa, que não tenho bala. Eu tenho pouca bala também. Peguei, peguei aqui, ó. Aqui tem mais, ó. Subiço. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cara. Dois, três e já. Mais um pouco, mais um pouco. Vai dar certo agora. Vai agora. Vai agora. Vai na frente. Vamos lá, vamos lá. Munição. Preciso de munição. Cuidado pra não encostar nele, hein. É. Deixa eu achar cheio da munição. Achei, mas eu não tenho muito. Vamos, vamos, vamos pro regaço, vai. Melhor ficar junto, não? Pode ir, pode ir, pode ir. Uma boa, é uma boa. Achei aqui, ó. É, o cara encostou no bicho. Aqui, ó. Aqui. Nossa, que demora pra reviver o cara, velho. Atira naquilo. Ai, meu Deus, caí. Droga. Ali, ó. Consegui voltar, pelo amor de Deus. Gente, eu tô tendo visão pra estourar. Eu tô tendo visão pra estourar o que tá em cima, mano. É o que a gente precisa. Ó, o cara sabe o caminho. Vamos. O Ale caiu lá embaixo. Mas ele tá vivo? Tô. Então vamos. Ai, merda. Merda. Estouramos, estouramos, estouramos. Agora vamos na parte de baixo. Nossa. Nossa, aqui tem atadura ali. Oi, oi, Ju. Meu Deus. Tem muito bicho aqui. Eu tô tentando sobreviver. Não vou conseguir. Vem pra cá, Lê, ó. Ai, já morri. Cara, morreu de vez? Tem muito bicho. Não, morri de vez. Ah, não, mano. Eu tô indo aí. Eu vou tentar ir. Nossa, eu vou ter que dar uma volta. Tô muito longe. Eu vou cair lá no buraquinho. Alguém vem pra perto de mim aqui, porque aqui tá dando muito certo. E vocês me ajudam no suporte. Eu vou tentar ir. O cara tá vivo? O cara tá vivo. Bora. Calma aí, Lê. Segura um pouquinho. Tô segurando. Tô segurando, Ju. Tô bem confiante. Tá dando certo aqui. Tá dando certo aqui. Ju, eu acho que talvez... Calma, vai dar tudo certo. Foi só positivo. Nossa, não acredito que vai dar certo. Só que corre, porque tem um gordão e um... Bora, 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 bora. Ai, meu Deus. Onde você vai, Júlia? Onde é que a gente tem que ir, meu Deus? Aqui, ó. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô chegando. Caramba, que medo de acertar ali. Vai estourar, vai estourar, vai estourar, vai estourar. Ai, meu Deus. Ai, gente. Eu não sei se acabou, mano. Eu acho que acabou. Acabou? Ele tá na bunda ainda, mas não tem mais barra, não tem mais energia. Ganhamos 200 de... Aê, moleque! Sabia que ia dar certo essa estratégia. Uh, essa arma é muito boa, velho. Nunca mais vou conseguir tomar um macarrão depois dessa. Ih, eles vão morrer, mano. Olha o Goku salvando o dia. Vamos! Temos que sair daqui! Vamos! Vai, Carol, vai, Carol. Nossa, velho. Nossa, logo eu. Ih, ih, a Doc vai ficar. Ih, ela vai ficar mesmo. Não! Ela vai salvar o dia, rapaz. Não, doutora. Não morre, não, doutora. Por favor. Ah, mas o bagulho não morreu, hein. Ou seja, vamos ter DLC de campanha. Quantos outros iguais a esse? Será que existem por aí? Ixi. Eu não sei. Mas eu pretendo descobrir. Corta essa pose de machão. Alguém tem que fazer alguma coisa? E você, esse é alguém? Walker é B10, hein. É. Lebron James. Eu não falei que ia fazer tudo sozinho, falei. Não, você não falou. Vai se foder. Você é essa sua língua afiada. Ô, Carol, você tá boca suja, viu? É. A gente é um raio de esperança, não é mesmo? É, a gente é um raio de esperança. Da hora, mano. Da hora. Essa parte final foi tops. Olha aí a música que vai dar uma banida na live. Vou dar uma diminuída no som aí pra vocês, pra gente não correr esse risco. Mas, ó. Bem divertido jogar contra esse chefe aí, cara. Opa, mais. Mais. Mais final. Vamos aumentar o som. É, pra mostrar que tem mais chegando aí, ó. Não se esqueceu de nada? Olha. Peraí, peraí. Eu devia sim ir pra Bridgetown. Pelo menos eles pagam. Bridgetown? É. Uma série da Netflix? Eu sou meio, eu sou meio chatona, né? É. Eu ia dizer, a palavra começa com PNC, mas aí pode dar ruim. É. Mataria alguém por bacon. É isso. Complete o ato 4 na dificuldade de recruta o superior. O que que tem? Sei lá. Eu achei que recruta o superior era mais que nós, mas nós estamos no recruta, né? Nós estamos no recruta, não? A gente tá no recruta, que é o primeiro nível. E aí, Gabriel Luiz. Gabrielzão. Faz um negócio pra mim, hein, mano. Você que falou que tá com dificuldade pra ver a live. 1080p ou 1080p Surce? No 1080p, ele vai ficar limitado a uma quantidade X de qualidade, mas fica bom. E o 1080p Surce... Ah, tudo bem, velho. E o 1080p Surce, ele fica com uma qualidade maior. E um dos dois não vai travar pra você, mano. Faz esse teste pra mim, me fala como é que ficou. Se você puder me mandar no Twitter ou no Instagram, como ficou também, me avisa. Vamos ver o que acontece, gente, avançando. O Lennon quis avisar... O Lennon quis falar com o cara no começo, mas, né... Tá como se você saísse do jogo aqui, viu? Sai, meu irmão, porque a gente voltou pra Forte. Eu não voltei ainda. Deixa eu ver o que acontece aqui agora. Mas acho que a campanha acabou mesmo. Criar rodada... É isso, não tem mais nada. Deixa eu escutar um áudio aqui, só um segundo. Não tem mais nada. A gente só teria a opção de jogar agora o modo... O modo enxame. E... E o modo campanha sem nada, né? Bom, de todo modo, o vídeo da série que a gente tá gravando vai ser finalizado agora. A gente vai continuar em live pra ver se a gente vai jogar mais coisa do jogo. Ou o modo... Ou o modo enxame. Agradeço quem assistiu com a gente aí. Back 4 Blood. Foram quatro vídeos bem intensos aí. De campanha com vocês. E a gente se vê na próxima série. A gente tá gravando o Metroid Dread também. Já saiu o segundo episódio. O outro tá saindo. Valeu quem tá acompanhando. E também tem o Far Cry. Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo. Quem tá na live, continua. A gente vai continuar com vocês. Ótimo.